Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês em volta da nossa fogueira. Cadê a porra da fogueira que não aparece, maluco? É um prazer ter todos vocês em volta da nossa fogueira mais uma vez. É porque tinha uma fogueira aqui, a gente tirou por causa da nova decoração. A Mayara, como sempre, dando pitaco e mudando tudo, mudou aqui. O que que manda aqui é ela? Mas aqui eu não tô vendo. Então, é um prazer tê-los mais uma vez conosco aqui. Cara, é muito legal poder dividir com vocês cada história, cada relato de vidas de pessoas que começaram de uma forma bem diferente, bem difícil e foram se construindo ao longo do tempo. E estão aqui pra contar pra vocês que dá. Não é fácil, mas dá pra chegar. E não esqueça de deixar o teu likezinho aí, porque é importante pra caramba compartilhar, se inscrever no canal. Porque eu não quero ver o Anselmo nervoso, né, cara? E se o Anselmo ficar nervoso... Muito violento. Vocês sabem que ele é um cara bem violento. Pelas tatuagens que ele tem, vocês percebem que ele expressa as suas vontades, as suas sensações pelas tatuagens que ele tem. Mostra pro nosso convidado a sua tatuagem, Anselmo. Ó. Então, galera... Bem receptivo. Se inscrevam no canal, porque é importante pra caramba. E pra você que tá chegando agora e não sabe quem somos nós, vou te falar. Eu sou o Fernandão, capitão daqui do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. E depois dessa introdução... O brabo. O brabo. O nervoso. Olha a cara de brabo que ele tem. Babo que não aprenda. A gente tem o prazer, cara. Assim, a gente fica muito feliz por cada pessoa que dou o seu tempo, né? Que dou um pedacinho da sua vida pra estar aqui compartilhando a vida dela conosco. A gente é muito, muito mesmo grato por isso. Ainda mais no caso do nosso convidado, que ele trabalha pra uma empresa. A gente sabe como é difícil esse tipo de empréstimo, entre aspas, né? Que emprestaram o Edinaldo pra nós. Mas a gente tem o prazer de receber hoje aqui, Edinaldo Batista Libani. Você não sabe quem é. Tu sabe quem é, mas você não sabia o que é o nome dele. Ah, esse. Cara, nosso querido Grafite. E olha, não, antes de agradecer, eu tenho que falar. O Grafite é ex-ateta profissional, como todos sabem, né? Ele é comentário esportivo no Sport TV. Valeu Sport TV, muito obrigado. Agora eu vou falar uma parada que eu me orgulho de falar. O Grafite formou uma das maiores duplas de ataque da Bundesliga com o Dzeko. Tem o recorde da história da Bundesliga com o maior número de gols feitos por uma dupla no campeonato. Não é isso, Graf? É. Tá aqui, doutor. Tá aqui pra dar bola pra mais guerreiro, pô. Foi artilheiro da competição. Então, campeão, ele, o Grafite igualou o recorde do Ailton Queixada que jogamos juntos também no Duisburg. Gente finíssima de um estrangeiro com um mau número de gols numa edição da Bundesliga. Não, a parada é muito maneira. Eles bateram somente o Gert Miller e... Uri Hunnis. Ah, Uri Hunnis. Cara, Gert Miller, pra quem não sabe, é um dos maiores craques da história do Bayern de Munique e da Alemanha. Enfim, os caras não são pouca merda não. Como diz o Anselmo, não trabalho com bijuteria. Grafa, obrigado, irmão. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fernanda, Anselmo, os amigos aí do Storycast. E, pô, maneiro. Eu gostei dessas fotos aí, velho. Você amarrou? Achei maneiro. Pelé, Mário Tereza, Gandhi, Mandela, o Mohamed Ali. Parece o Thiago Silva aí, o Mohamed Ali, mas é o Mohamed Ali. É, é isso aí. E aqui o Steve Jobs, pô, Martin, nosso Ayrton Senna. Obrigado você pelo convite. A menina e a Malala. Malala, né? Aquela foto icônica, né? Da Geographic, né? Isso aí, tá, Gertão. Tomou um tiro no rosto dos talibães. Isso. Porque queria estudar. Verdade. Pô, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado aí pela introdução aí, pela... Da minha carreira aí. Vamos bater a resenha. Tem uma história legal do Ailton Queixada, viu? Ai, caraca, eu quero saber. Eu quero saber do Ailton. Porque, cara, assim... Eu não sabia da tua relação com Santa Cruz, cara. É. Porque eu só vi quando você voltou pra lá, né? Com você, junto com o Léo. Isso, depois eu levei o Léo em 16. Eu volto 15 e em 16 a gente traz o Léo pra jogar a Série A conosco. Isso. Cara, eu não sabia dessa tua relação. Legal pra caramba, né, cara? É três passagens, né, velho? Três passagens. Onde você mais jogou. Não sei nem se o número de jogos, mas em vezes, né, cara? É, eu acho que... Eu acho que até... Eu joguei mais vezes no Santa Cruz do que propriamente com o São Paulo. O São Paulo foi o clube aqui no Brasil que eu fiquei mais tempo, né? Dois anos e quatro meses. Dois anos e dois meses. Mais com o Santa Cruz. Tem a passagem em 2001, a primeira, né? Depois, em 2002, uma volta pra jogar a Série B. E depois, em 2015, quando eu volto do futebol do mundo árabe. Então, são três passagens. É a identificação muito grande, né? Com o Santa Cruz e com o Pernambuco. Cara, e a gente vai pegando a capivara das pessoas... Capivara da história da galera que vem aqui. Na internet, né? Você vai no gol, vai no Wikipedia. O caramba, pra pegar um pouco da história. E, cara, a quantidade que o Garfite fez de gol é palhaçada. É porque a gente não sabe. O gráfico foi outro cara que fez gol pra caramba aqui também. O Sorato, não. Quem foi? Teve um cara que fez gol, barbaridade de gols. Que absurdo. Cara, eu tô vendo aqui... Deu 13 e 14 no Auali. Caramba, o cara jogou 53 jogos, fez 39 gols. Quase um pro jogo. Quase, quase. Assim, acho que foi o clube que eu marquei mais gols, né? Eu acho que eu tenho 93 gols com a camisa do Auali. Contando... É que... Acho que quando você procura na internet, eles computam só campeonatos... Nacionais. É, nacionais. Tipo, Bundesliga. Aí, campeonato da Copa dos Emirados. É, campeonato brasileiro. Aí tem as copas, né? Então, tem mais uns gols ainda. Caramba, tá aqui, ó. Jogos aqui. Vou fazer atenção. Temporada 11 e 12, 12 e 13, 13 e 14. Isso. E metade da 14 e 15, é. E metade da 14 e 15. Isso aí. No Auali e depois um pedacinho no Al Saad. Isso. Aqui, ó. Vamos no Auali. O que tem aqui? 21 mais 20, 41. Mais 53, 94. 94 são os jogos. Gostou da matemática que tá fazendo aí? Respeita. Aí, aqui... Não tá quebrando paradigma. Aí, aqui tem... Aqui, ó. Tem 39 gols, mais 10, 49. Mais 16, 59, 65. Mais 24, 85. 89 gols. Quantos jogos eu falei? Já esqueci. Pô, tu tá fazendo porra nenhuma e já esqueci. Eu sei que é quase um gol por jogo mesmo. É, dá uma média boa. A real, acho que se eu não me engano, são 109 jogos e 93 gols oficiais lá no Alali. É, o Alali foi... Cara, é um... Assim... Quando eu fui pro Alali em 2011, eu saí da Alemanha, né? Do futebol alemão. Só voando, né? Isso. E o Campeonato dos Emirados Árabes estava em transformação. Tinha sido profissionalizado há quatro anos atrás, quando eu cheguei, né? Então, tinha uma diferença muito grande do futebol europeu. E eu percebi logo na minha chegada que... Porque lá, quando você chega nos Emirados Árabes, você tem que fazer a diferença. Mas com o tempo, tu vai jogando lá, com o nível de jogadores que tem lá, você vai ficando no mesmo nível. Entendi. E aí, a partir de seis meses, eu comecei a perceber que eu tinha que ter uma preparação especial. Montei uma academia em casa. Aí, na época, meu cunhado, o Léo, começou a trabalhar comigo, fazer preparação física. E aí, eu acabei virando exemplo de atleta. Porque eu já tinha 30 e... Quando eu fui pro Alali, eu tava com 32 anos. E a partir do segundo ano do Alali, todo mundo falava assim, não, a gente quer um jogador tipo o Grafite, experiente, mas que dentro de campo corra. Que não fique só roubando, entre aspas, lá parado, esperando a bola pra fazer gol. Eu me movimentava, eu comecei a ser referência e acabei virando uma referência de contratação de estrangeiros nos Emirados Árabes. No caso, tu fudeu com os caras que estavam indo para a bola. Os outros caras tinham que correr também. Porque lá, os caras, às vezes, tem outro emprego, né? Tem, os locais. E tanto é que havia dias que tinha dias que não tinha jogador pra treinar, os caras faltavam em dia de jogos, o pessoal falou, não, ele tá no trabalho. Eu falei, mas aqui é assim. E os jogadores locais já eram profissionais, só que alguns davam prioridade pro trabalho, o negócio de exército também, da polícia. Alguns trabalhavam na polícia. E lá, os jogadores, os locais, eles não dependem do clube pra... O salário deles não são... São salários bons também, só que eles... A grande maioria já vem de família rica. O governo ajuda, né? Os locais que não têm condições são ajudados pelo governo. Então, você chegava lá, os meninos de 18 anos andavam de Ferrari. Falei, essa Ferrari, tu pagou a resenha de curioso, pagou quanto? Falei, não, eu vou lá no banco, pago em 10 anos, fico um ano, depois eu devolvo, faço outro. Então, eles têm muita facilidade, né? Os jogadores locais. Então, eles não estavam nem aí. Dia de jogo, eles não iam pra concentração, não queriam jogar. Aí, os locais tinham que fazer a diferença. Mas, com o tempo, foi mudando, né? A nossa, a minha... A minha conduta lá e de outros jogadores, na época, tinha o Jimenez, que jogava comigo, um chileno, que veio do futebol italiano. E o outro... O Hugo jogava lá na época. O Hugo... O Hugo Canhoto. Isso, o Hugo Canhoto, o Fernando Baiano jogava, o Magrão jogava na época também. Então, a gente mudou um pouco, assim, a mentalidade dos locais, assim, e, consequentemente, o campeonato melhorou bastante. E jogavam em times diferentes ou a maioria no mesmo time? Diferentes, diferentes. Porque senão era covardia, né? Não, aí... Aí não... Aí não precisava nem treinar, nem contar academia. Aí só podia ter três estrangeiros por equipe. Por time. E aí não... E um jogador da Ásia, né? Então, aí não podia jogar todo mundo junto. Grafá, a gente sempre começa aqui... Já bagunçamos tudo na hora de começar, né? É, já inverteram... Não, mas... Invertemos, né? Como é que a gente... Assim, eu vou te fazer uma pergunta bem atual, mas antes dessa pergunta eu vou te fazer... Vou te perguntar uma parada. Todo mundo sabe quem é o grafite. A galera conhece a história do grafite pra caramba, enfim. Peguei tudo aqui na internet. Mas quem é o Edinaldo Batista Livani? Quem é esse cara? Cara, o Edinaldo é o caçula de três irmãos, né? De uma família lá do interior de São Paulo. Eu sou nascido e... Quer levantar o microfone pra você? Tá ruim? Não, tá bom aqui. Tá confortável? Tá, tá tranquilo. Deixa eu levantar só um pouco aqui. É, agora, agora. Então... Aliás de Jundiaí, Capulim Paulista, que... Sempre gostei de futebol. Havia feito teste em vários clubes, mas... Muita gente não sabe. Eu fui autodidata, né? Eu comecei no profissional com 23 anos já. Não jogou base nenhuma? Não joguei base nenhuma. Eu fui... Jogava futebol amador. Jogava salão. Lá no interior de São Paulo. E jogava futebol amador no final de semana. E fiz teste em alguns clubes. Passava em alguns. O pessoal pedia pra ficar mais tempo. Só que aí eu tinha que trabalhar. Eu já ajudava em casa. Nós somos uma família de três irmãos. Eu sou caçula. O meu pai era metalúrgico. Minha mãe era dona de casa. Nós não tínhamos fartura em casa. Mas nunca faltou nada dentro de casa, né? O básico a gente tinha alimentação, de roupa. Meu pai nunca deixou faltar nada. E... E assim... Criado, jogando bola no campinho, o dia inteiro na rua. E... E depois, quando eu virei profissional, vi o apelido grafite. Mas o Edinaldo é isso. É a história da grande maioria dos jogadores de futebol. Vem de origem humilde, mas que perseverou bastante pra poder estar aqui hoje falando com vocês. Cara, tu falou uma parada que o Bastos, o Felipe Bastos veio aqui. Isso. Contou uma parada que... Aquela parada do Michael Goulart, das 10 mil horas. E o Felipe contou uma coisa. E... Eu acho que... Falta um pouco pra gente hoje, né? Pra gente não, mas pra galera que tá jogando bola hoje. Tu falou uma parada que ele falou, que eu já falei. Que a maior galera da... Que é um pouco mais antiga, né? Que é um pouco mais do... Tem a nossa faixa etária, fazia. Tu falou que jogava bola todo dia. O dia todo. No campinho. No campinho. Jogava na escola quando dava. Na quadra. Na quadra. A gente jogava bola o tempo todo em qualquer lugar. A nossa distração era jogar bola. Eu era ruim de pipa, eu era ruim de bola de gude, eu era ruim de piano. Eu também. Eu sabia... A gente sabia brincar de tudo. É assim, tu fazia... Mas a bola era o... Era. Tu podia estar fazendo qualquer coisa. Vamos jogar bola, tu largava tudo pra jogar bola. Largava tudo. E será que essa prática contínua que a gente fazia não era o grande diferencial nosso na hora de poder ir fazer um teste? Pô, você começou com 23, né? Pô, eu fiz um teste. A história dele de começar com 23... É isso aí. É exceção. É exceção. É exceção. Deve ter um ou outro... Tem algumas histórias. O Bruno do Flamengo. Bruno Henrique. O Leandro Damião. O Leandro Damião. O Serginho. Começou muito tarde também. O Serginho do Milan. O Serginho lateral. Isso. Começou muito... Quem? O Amaral. O Amaral começou tarde também. É difícil. É muito pouco, né? É muito pouco não. Assim como é esse... E pra vingar, assim, entre aspas, a gente fala, né? Pra chegar no profissional, no nível que a gente jogou, era muito mais difícil. Hoje em dia, eu vejo... Eu pego por base o Benício hoje. Ele treina num clube aqui na Barra, ele joga futsal na escola. Só que a gente aprendeu a jogar na Vars. Na Vars é diferente, na Vars é no futebol. Então a gente vai aprender o Namar, dominar a bola, essas coisas. E depois você chega num clube profissional, você trabalha esses aspectos. Eu sofri bastante no meu começo profissional que eu não tive a base. Então o diferencial pra mim... Eu falo sempre do Muricy, que foi um cara que acreditou muito em mim quando eu cheguei no Santa Cruz. Ele é o responsável por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei. Ele é um dos grandes responsáveis porque ele acreditou. No Santa Cruz. E ele ficava até altas horas lá na época. Ah, não pode ligar o refletor do Arruda, fica muito caro. Ele pedia pra ligar o refletor pra eu ficar treinando finalização com ele. Porque eu não tinha... Às vezes... Eu era um cara que se destacava muito no começo de carreira. Eu corria muito. Eu me dedicava. Só que quando era pra tirar do goleiro, eu chutava forte. Quando era pra chutar forte, eu tirava. Eu tinha essa deficiência de finalização. E ele, quando ele chega no Santa Cruz, tem uma lista de dispensa. Eu tô nessa lista de dispensa. Ele fala assim, não, o meu time... Que ele era treinador do Náutico, eu tava no Santa Cruz. E ele fala, meu time é o Negão e mais 10. Deixa que eu dou um jeito dele. Ele não vai mandar o Negão embora, não. Ou seja, ele confiou. E hoje eu vejo pelo Benício... As crianças não treinam fundamento. É só competição, 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 competição. Acabou o específico, o analítico. É, não tem mais fundamento. Eu domino de bola. E eu falo sempre pra ele. Ele fala, pai, eu tô dominando muita bola. Eu fico jogando pra ele dominar e passar, dominar e passar. É o fundamento do futebol. E a gente aprendeu isso na Varsa. Jogando no futebol amador, jogando com os amigos. Tomando porrada de mim. Tomando porrada, querendo jogar com os maiores. Não, eu vou no gol pra poder jogar. Daqui a pouco ia pra linha. Ou seja, hoje em dia a molecada não tem isso. A molecada hoje com 12, 13 anos já tem menino com contrato, com patrocinadora, jogando em clubes. Ou seja, a gente teve essa experiência e teve infância. A gente conseguiu conciliar isso com o futebol. E eu acho que isso hoje falta bastante. O futebol tá muito mecanizado hoje em dia. Quem enalteceu isso aqui com a gente foi o Pedrinho. Também. Pedrinho falou que ajudou muito ele a jogar pelada em rua de paralipípedo. Que a bola batia. Entendeu? É, tu começa a criar soluções. Jogar na rua, que a rua era uma subida. Ah, a gente vai atacar pra baixo. Agora eu vou atacar pra baixo. É, então tem tudo isso. Arrancar a cabeça do dedão, não assalto quantas vezes. Verdade. Hoje em dia as crianças não fazem isso. Além de ter a quantidade. É. A quantidade de horas fazendo aquilo de vezes e vezes. Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E o teu cérebro vai acumulando aquilo. Tu vai criando experiência. Mesmo sendo jovem. Os moleques hoje não jogam. Na escola não sei se dá pra jogar hoje em dia. Muito pouco. No clube, poxa, o Reis tava falando aqui, a gente tem um bateu um papo com o Bruno Reis hoje aqui também, galera. E o Reis tava falando que ele jogava, ajudava de manhã, jogava bola na escola, com certeza. Treinava no Fluminense de tarde, ou vice-versa, jogava bola. À noite ia pro salão. Porra. É, eu vi isso muitas vezes também. Tu tá jogando bola o dia inteiro, compadre. E final de semana eu jogava futebol amador. E se você tem um talento já inato, a prática dessa parada, cara, é impossível. Tu falou nem você virar craque não, mas é impossível você não melhorar. É. É impossível. É, você vai com o dia a dia, repetição, jogando. Isso. É, jogando time, ou treinando sozinho. Quantas vezes já tava lá no campo chutando a bola sozinho, chutando bola no paredão, essas coisas, chutando a bola no portão da vizinha. Quantas vezes nós já fizemos isso? E hoje não tem isso. É verdade. Não existe mais. Isso daí é, realmente, isso aí você cria uma casca natural, uma coisa natural com você que você traz pro futebol profissional. Pô, cara, tá maluco, cara. Não tem jeito, e não é só no futebol não, né, Graff? É. Eu brinco aqui direto. Tu acha que o Stephen Curry, ele acordou um dia e começou a arremessar a bola do outro lado da quadra e ela entrava na cesta? Não, é uma coisa que... É, deve ter um negócio maluco. É. Não, e uma coisa que é interessante, na nossa época, a nossa mãe ficava chamando a gente pra entrar pra dentro. Hoje a gente pede pros nossos filhos irem pra rua. Brincar. É verdade. Outro dia eu joguei bola com o Benício na rua, ele ficou doidinho. Pai, vamos jogar na rua de novo? Moro no condomínio lá, a rua é mais tranquila. Vamos jogar bola na rua. Ficamos trocando um passo na rua. Eu e ele, que ele gostou, adoro. Eu nunca joguei na rua. Só jogou na grama, ou no campinho, ou na quadra da escola, nunca jogou na rua. Olha que loucura. Sabe o que ele tá falando aqui, que ele tá bem na minha cabeça? Do nosso atleta lá. Ah, assim não dá. Do nosso atleta lá, o que? Porra. Olha o tamanho dele. Do nosso atleta lá. Olha. Ah, tá. Tá. E a gente, um amigo indicou um jogador pra empresa aqui, pra Champions Sport, na qual faz a parte da holding. Sport, Storycast, Megashop. E aí, tem um jogador que nunca jogou profissional, nunca jogou na base, foi jogar um sub-20. Ele era jovem ainda, foi jogar o primeiro campeonato de sub-20, fez quatro jogos, três gols. E o moleque fez um gol de cabeça, um forte, canhoto, rápido. Irmão, tem gente que treina a vida inteira, cabeceia e não consegue subir, atropelar dois zagueiros e tum. Cara, tem alguma coisa aí e vamos lá. Todo mundo fala que o moleque é muito bom, tem uma valência física muito boa, mas a tomada de decisão final é equivocada. Falou agora do município. E ele precisa encontrar alguém que tenha essa paciência com ele, que vai ensinar. Ele é muito forte fisicamente. E hoje em dia é difícil encontrar essa pessoa. Qual a idade dele? Ele vai fazer 21 agora, tem 20. É um cara velho pro futebol profissional. É isso aí. Ah, não tem história. Olha, eu recebo milhares de mensagens nas minhas redes sociais, as pessoas me procuram, me ajudam. Eu tenho um amigo que joga e tal, qual a idade dele? 26, 24 anos. Pô, é difícil. Tá velho. Os meninos hoje com 16 estão ficando velhos já, pra base, essas coisas. Ou seja, mas tem que encontrar uma pessoa pra ajudar ele. Pra ajudar. Num time profissional, porque... A posição, o atacante, eu acho que de todos dentro do campo é o que faz a diferença. Porque mesmo você, se tiver 21 anos, se você entrar na arena e meter gol... Hoje eu tava assistindo um programa de esportes e um comentarista comentou sobre... Tava falando sobre o Hendrick e o John Kennedy. A dupla de ataque. A gente não vê mais dupla de ataque. Você falou eu e o tcheco, né? Eu chamo ele de aging, né? Porque no dia a dia a gente chama lá, quando você joga na Europa, tu chama pelo primeiro nome. É aging, tcheco, né? Na língua alemã e com eles lá era tcheco, mas se pronuncia de zeko mesmo, tá certo? E aí nós fizemos uma dupla de ataque. Então... E hoje em dia a gente não vê. A gente vê três atacantes. Os alas, os ponta e o atacante. E a gente não vê mais dupla de ataque. E hoje eles estavam falando do Hendrick e do John Kennedy. Falando sobre a... Do 4-3-3. Porque muita gente hoje só joga no 4-3-3. Não existe mais dupla de ataque. E isso aí... E você tá perdendo alguns jogadores por característica importante ao longo desses anos. Que às vezes o cara não joga pelos lados. Não é fácil jogar pelos lados. Mas você jogar com dois atacantes às vezes pode fazer a diferença. E tava tendo esse debate. E aí o outro comentarista falou assim. É, mas o 9 precisa ser alimentado. Aí a gente vai entrar naquele negócio. Que a gente não tem mais camisa 10 também. É verdade. Como é que você vai ter um camisa 9 fazedor de gols? A gente tava falando agora há pouco de um jogo que você estreou. Quem que era o cara? O Evair. A gente tava falando do Evair. Que era um camisa 9. Um camisa 9. Mas naquela época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quase todo time tinha dois bons atacantes. Se a gente for pegar Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo. E um camisa 10. E quando não tinha um 8 também. Tinha um 10 e um 8. E tem um 8. Aí a gente vai falar de 8, a gente vai falar de... Geovane. Outro dia eu tava falando... Vocês lembram do Wagner, que jogou no Vasco? O Wagner, o volante? Todo mundo fala que esse cara era fenômeno. É, pô. De Jair. Eu tava passando frente à CBF hoje, vindo pra cá. O de Jair tava caminhando ali, entrando na CBF. De Jair, o Valber. Ou seja, uma vez teve uma conversa do falso 9. Eu falei, não existe falso 9. Ou o cara é 9, ou o falso 9 é o cara que é camisa 9 e não faz gol, então. É falso 9. Mas como é que você vai ter um 9 se você não tem um 10? É difícil, pô. Eu, quando cheguei no Atlético Paranaense com o Altuário, o Altuário me ligou. Grafa, vem pra cá, vem jogar e tal. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, que eu vi o Nicão jogando o Canhoto pelo lado direito. O Pablo, o Dessa, jogando pelo lado esquerdo. Eu falei, pô, os caras vão cortar pra dentro e vão chutar no gol. É normal, é. É isso aí, ninguém vai cruzar pra mim. E acontecia, uma vez ou outra cruzava uma bola. Mas é normal quando você joga com... Ah, os pontas com o pé trocado. Então você travou, tipo, morreu. Acabou. Caraca, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Não tem 9, mas também não tem camisa 10. O pessoal fala, ah, camisa 10. E aí é uma discussão que vai entrar. Os que tem fazem diferença. Palmeiras com o Veiga, o Flamengo com a Rascaeta. Aí se você tem dois atacantes, você vai precisar de um camisa 10. Não tem como. Então, ou seja, essas variações de futebol, de esquema tático, tá extinguindo o camisa 9. Aí você tem um cara dessa qualidade que precisa de um aperfeiçoamento, de um trabalho mais de base, um trabalho mais de fundamento pra finalizar. Eu tive, graças a Deus, eu tive um cara que acreditou em mim, o Muricy, né? Talvez eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse ele. Mas quantos ficaram pelo meio do caminho? Muitos, muitos. E com 23 anos, como é que tu chegou? Como é que o cara te chamou? O primeiro foi o quê? Foi o Matonense? Não, o meu primeiro foi em Campolim Paulista, né? A cidade que eu morava. Eu jogava futebol amador em Campolim Paulista e em Jundiaí. Eu já tive dia de jogar um jogo de manhã, um jogo à tarde já na Varga. E eu já ganhava um dinheiro na Varga, né? Porque o pessoal, eu tinha qualidade. E na época não era grafite, era Dina. Meu apelido era Dina, né? Dina. Dina. Eu sou conhecido por Dina lá na região. E aí eu jogava amador, às vezes eu me destacava, eu me destacava bastante vezes. E às vezes o empresário me via, que nem um exemplo, quando eu estive no Paulista de Jundiaí em 98, foi o empresário que me viu jogando em Jundiaí e me levou lá. Eu fiquei 15 dias treinando e no Paulista o cara falou, a gente gostou muito dele, mas a gente precisa avaliar ele mais tempo. Eu falei, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que voltar para trabalhar, que eu tenho que ajudar em casa. Aí eu acabei não ficando. E em 2005 eu fui jogar com o São Paulo lá e esse diretor do Paulista veio falar comigo. Eu cheguei lá para jogar com o São Paulo e ele falou, grafite, vem aqui. Eu falei, tu lembra de mil? Cara, eu lembro sim, mas a gente conversa com muita gente, dá foto com muita gente. Ele falou assim, tu lembra quando você esteve aqui lá em, na época a base do, 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 era a Eti ainda. Era a Eti Jundiaí. Era lá em Valinhos. Tinha o Tabata, o Arthur Goleiro, o Lucas. Lucas, é, saíram de lá. Você esteve comigo lá no Eti e tal, tu lembra? Eu falei, ah, lembro. E na época o cara que me levou pediu 30 mil para mim ficar. E os caras, não, a gente precisa avaliar ele mais tempo para ficar, não. Ele falou, grafite, eu me arrependo até hoje, grafite, eu me arrependo até hoje de não ter dado esses 30 mil, senão você teria ficado conosco lá. Eu não sei, se eu ficasse lá na base, eu ia ser o grafite, ia conseguir chegar onde eu cheguei. Mas são histórias interessantes. E quando eu jogava amador em Campo Limpo e em Jundiaí, e em 2000, eu já tinha feito o teste no Pauliça, no Guarani, na Ponte, no Nacional, no Juventus e na Portuguesa. E às vezes passava, às vezes não dava certo, volta outro dia, aquela coisa e tal, e nunca... E quando montou esse time profissional em Campo Limpo, eu jogava para um time amador lá de um vereador da cidade, o Geada, eu jogava no Tererê. E aí ele falou, ó, surgiu um boato aqui que o Vampeto e o Edson, vamos montar um time profissional aqui para jogar a sexta divisão, que era a B1B, né? O Esporte Clube Campo Limpo Paulista. Tu tem interesse? Ele falou, não, vamos, a gente vê aí e tal. Aí passou um tempo, passou uns seis meses, montaram esse time. Aí eu vendia saco de lixo nessa época. Eu vendia saco de lixo para ajudar já em casa, já trabalhava, vendia saco de lixo e estudava à noite. E às vezes, quando tinha jogo de salão à noite de quarta-feira, eu faltava na aula para jogar o salão, né? Aí no final de semana eu jogava o futebol amador. Muito justo. E aí na segunda-feira, tá, então segunda-feira nós vamos lá fazer o teste. Aí segunda-feira eu saí de manhã, tive que trabalhar, que eu já estava, precisava pagar umas contas. Aí não fui. Na terça, quando eu estava saindo para trabalhar de novo, o Giada estava lá na porta de casa. Hoje você vai lá fazer o teste. Aí liguei para o seu Valnói e falei, ó, seu Valnói, não vou poder ir não, que eu vou fazer teste. E o seu Valnói já sabia. Qualquer vez eu estava vendendo saco de lixo em Campinas, aí estava tendo um teste lá no Guarani, eu fui fazer um teste, não trabalhei, ele cobrava comigo. Aí ele falou, esse negócio de futebol aí você já sabe que não deu certo. Eu falei, não, mas vou tentar mais uma vez. Aí eu fui lá. Aí teve um coletivo lá, marquei três gols no coletivo. Aí os caras ligaram para o seu Heleno, que era o dono do time, que era o seu Heleno, o Vampito e o Edilson. Seu Heleno, tem um negão aqui que está derrubando todo mundo. Ele marcou três gols. marca um coletivo à tarde que eu vou ver ele. Aí ele veio de São Paulo lá para o Campo Limpo. Aí a tarde eu marquei mais dois gols. Porra, coletivo de manhã de tarde. Isso na terça-feira. É, isso naquela época eu acho, porra, em 2000, com 21 anos, o auge corria. Aí na quarta-feira eu estava no escritório dele lá em São Paulo assinando um contrato profissional para jogar no Campo Limpo. Aí ele falou assim, tu sabe que agora tu não vai poder jogar mais amador, né? Eu falei, tem um porém, o senhor vai ter que me dar um dinheiro então para me devolver o dinheiro dos caras, que os caras já me pagaram para jogar a temporada toda. Caraca, que pagavam antes para jogar tudo. Era mil reais, porra, o dinheiro ajudava para caramba. Era mil reais, era cesta básica, a fralda, já pegava o que podia. E aí eu assinei o contrato, eu parei de trabalhar, fui morar na concentração. Onde era? Lá em Campo Limpo Paulista. Aí eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, ó, eu vou, eu consegui um contrato aí profissional, eu vou tentar, eu queria saber se o senhor autoriza, o que o senhor acha. Ele falou, meu filho, vai, tenta, porque você tem que tentar, se der certo, deu, se não der, não deu, mas você tem que tentar, porque amanhã, para você não ter a frustração de não ter tentado. E hoje eu encontro muitas pessoas que falam assim, cara, eu jogava na base e tal, mas eu desisti, talvez se eu tentasse. E meu pai foi super importante nisso, que ele, ó, vai, se preocupa não, que aqui em casa eu seguro as pontas, se preocupa não, você ajuda bastante, mas vai. E eu fui, não voltei mais para casa. Cara, e do Campo Limpo, tu já foi, Matonense, Ferroviária? Aí, dois mil, eu joguei no Campo Limpo a B1B, eu joguei 27 jogos, marquei 12 gols, aí acabou o campeonato, o seu Heleno e o Vampeto Edilson mandou todos os jogadores profissionais embora. Cara, que eu tomo, desculpa, mas o Vampeto Edilson eram donos, ele era, era o seu Heleno, mas o Vampeto Edilson era sócios dele, era o cara, então era um time que era conhecido por ser do Vampeto e do Edilson. E aí ele dispensou todo mundo, só ficou comigo só, porque o time ia jogar a taça no ano seguinte, em 2001, ele falou, aí um cara lá, o diretor do clube falou, o Dina na época, grafa a Dina, a gente está pensando em fazer um gato para você jogar a taça ano que vem, eu sou 7 e 9, eles queriam fazer um 8 e 1. Eu falei, eu não sei não, eu tenho que falar com o meu pai, aí liguei para o meu pai, meu pai falou, não, não, não vai alterar a sua idade não, isso aí é crime, não vai fazer isso não, eu falei, não pai, é uma oportunidade boa de eu jogar a taça, ele falou, não, não, tu não vai fazer isso não, eu falei, beleza, aí eu não pude fazer, aí todo mundo foi mandar, voltou para suas casas e só ficou a base treinando, eu fiquei treinando com a base. E teve um amistoso, antes dele mandar todo mundo embora, teve um amistoso com a Ponte Preta, na época a Ponte Preta e quando a gente jogava esses amistosos, a gente dava vida, eu lembro até hoje, outro dia eu encontrei o Ronaldão no Morumbi, eu falei, o Ronaldão jogou duas vezes na pista de atletismo, ele falou, ô neguinho, vai lá para o outro lado, que eu estava fazendo uma correria em cima dele, e aí eu fui bem nesse teste, o Estevão Soares era treinador da Ponte, aí ele acaba saindo da Ponte e vai para a Matonense, aí o seu Heleno ligou para ele, falou, ô Estevão, tu lembra do Dino, aquele atacante lá, ele é aquele atacante e tal, arruma para ele fazer um teste aí na Matonense, eu falei, eu estou com muito jogador aqui, mas manda ele aqui que eu vou avaliar ele, aí eu fui no final do ano de 2000, lá para a Matonense fazer o teste, e acabei passando no teste, e foi lá que eu ganhei o apelido Grafite, foi o Estevão Soares que botou o apelido Grafite em mim. Eu estava aqui para te perguntar, mas por que Grafite? Porque tinha muitos jogadores fazendo teste na época lá, e ele não sabia o nome de todo mundo, eu estava atrás do gol aquecendo assim, ele falou, começou a gritar, ô Grafite, aí eu nem dei atenção, aí os caras falaram assim, ô, acho que ele está falando contigo, eu falei, mas Grafite não sou eu, aí eu levantei o braço e ele falou, vem cá, aí eu cheguei lá, aí eu falei, ô Professor, tu me chamou de quem? Ele falou, Grafite, eu falei, por que Grafite? Aí ele falou que tinha jogado com um jogador que era parecido comigo, eu já tinha essa altura, só que eu era bem magro, era só, parecia um Grafite mesmo, né? E aí ele falou que tinha jogado com um jogador assim, quando ele jogou profissional no Nordeste, e começou Grafite e tal, aí começou Grafite para cá, para lá, e quando você não gosta do apelido, o apelido pega, tu demonstrou que ficou puto, aí não, aí tá, com o Grafite, aquela coisa e tal, e resenha, vai, aí quando, ó, a gente vai aprovar você, tu passou no teste, eu vou assinar o contrato, na época eu ganhava 350 no Campo Limpo, ia ganhar 700, tava matando, eu tava felizão, eu ia jogar o Paulistão, aí, no dia que eu assinei o contrato, veio minha camisa, 18 Grafite, eu falei, mas o presidente, na época eu era o Galho, o presidente, vocês lembram do Hiper Bingão de Matão? Não, não, passava, era no interior de São Paulo, um bingo bem famoso no interior de São Paulo, e aí ele falou, não, Grafite é um apelido que vai dar certo, vai vingar, aí eu, mas, e antes disso, o Estevão Soares, essa parte é engraçada, o Estevão Soares falou, eu falei, professor, meu apelido não é Grafite, ele falou, como é que é o seu apelido, como é que é o seu não, eu falei, Edinaldo, ele falou, você tem apelido não, eu falei, meu apelido é Dina, ele falou, hum, Dina é muito meigo, vai vingar não, vamos deixar Grafite mesmo, e ficou Grafite, e eu puto da vida, aí o Galho falou para mim, deixa Grafite, você vai ver, é um nome marcante, e realmente foi, é verdade, e aí foi, eu nunca vi outro Grafite, e eu lembro até hoje, o primeiro gol que eu marquei na Matonense, no outro dia, naquela época, quando a gente marcava um gol, a gente tinha que esperar o programa do outro dia, para a gente ver o gol, não é hoje que você vê tudo, hoje acabou, hoje no intervalo, tu vê seu gol já, isso na A1, na A1 do Paulistão, aí eu tive que esperar até o outro dia, para ver meu gol no Globo Esporte, aí na época, era a Milena Ceribelli, que apresentava, e na Matonense, foi Matonense e Ponte Preta, nós vencemos por 2x1, eu marquei o segundo gol de cabeça, ele falou, é Grafite, isso mesmo que vocês ouviram, Grafite marcou o gol da Matonense, e aí ficou, e aí, imagina a alegria do teu pai, nossa, meu pai, meu pai ficou doido, quando eu já estava jogando, no Campeonato Paulista da Série A, então ele ficou muito feliz, assim, ele continuava ajudando em casa, e assim, meu pai, a única coisa que eu não consegui fazer, para o meu pai, que ele era Santista, ele queria muito que eu jogasse no Santos, e antes de eu ir para o São Paulo, eu forcei a negociação com meus empresários, com o Santos, só que aí o Santos não deu muita atenção, tá, eu quero, mas naquela, só se for em condições assim, aí eu acabei indo para o São Paulo, isso em 2004, né, eu lembro como você foi para o São Paulo, porque que vocês fizeram para ir para o São Paulo, em 2003 o Goiás, você está maluco, não, você está maluco, a gente vai chegar lá, cara, conta um pouco dessa tua história de amor com o Santa Cruz, cara, tu chegou no Santa, tu falou até do Muricy aqui, já fala um pouquinho, porque, cara, é uma coisa, eu fiz um monte de anotação aqui, é, é uma coisa muito louca, eu chego no Santa, quando acaba o Campeonato Paulista pela Matonense, eu sou emprestado para a Ferroviária de Araraquara, para jogar a B1 na época, na época, eu jogava a B1B em 2000, que era a sexta divisão, e a Ferroviária estava na B1, que era a quarta divisão, aí eu joguei três meses na Ferroviária, eu joguei 13 jogos e marquei oito gols, e teve um jogo contra o Palmeiras B, na época, no Parque Antártica, que nós ganhamos de 1 a 0, eu arrebentei no jogo, eu marquei o gol, e nós conseguimos a vitória, eu fui bem e marquei o gol, e tinha os empresários vendo esse jogo, aí quando eu saí do jogo, o empresário chegou para mim na época, o Elton, Elton Sharkansky, é o nome dele, ele falou assim, ó, tu pode ir no meu escritório amanhã, eu tenho um clube para você jogar a Série A, eu falei, pode ser, aí ele troquei telefone com ele, aí no outro dia eu fui no escritório dele. E sempre tranquilão assim mesmo? Não, vamos lá, vamos ver qual que é, liguei para o Sr. Heleno, na época o Sr. Heleno, não, vai lá, vai lá ver qual que é, né, o Sr. Heleno também, ele acreditou em mim, em Campo Limpo, acreditou e me segurou, só que aí eu estava galgando ainda, buscando, e aí eu fui lá no escritório dele, ele está lá no telefone, ele falou, aí estava fechando um jogador, que eu tinha jogado com ele na Matonense, o Leia Zagueiro, que foi para o Santa Cruz, aí eu estou lá na frente dele assim, ele falou, ó, ele conversando com o dirigente de Santa Cruz, você não está precisando de um atacante aí não? Aí ele botou no Viva Voz, né, aí o cara falou, não, eu estou com bastante atacante aqui, eu estou com o Carlinhos Bala, eu estou com o Joãozinho, o Joãozinho fez um bom pernambucano, o Joãozinho é o Joãozinho que eu estou pensando, ele voltou para o Cruzeiro, mas a gente está negociando para ele vir, eu estou com outros atacantes, tal, tal, não, é que eu estou com um atacante aqui, um negão, um grandão, faz bastante gol, leva ele aí, me ajuda aí, ele falou, não, a gente está com muita folha, não, não precisa pagar muito não, dá 1.500 para ele, é o meu olho já, eu ganhava 700 na Matonense, fui ganhando 900 na Ferrovia, 1.500, 1.500, não, não, mas manda ele aí, eu pede um pouquinho mais, paga 2.000 para ele que ele vai, paga, tá bom, manda ele para cá, vai, manda, como é que é o nome dele, é grafite, tal, tal, a resenha, vai, pronto, fui para o Santa Cruz, fui feliz da vida, dois contos, dois contos, oxe, estava grandão, só que não recebia, aí eu chego no Santa Cruz, chego no Santa Cruz, um clube de série, estava na época, estava na série A, e é tudo diferente, né Fernando, isso 2001, 2001, há um ano atrás, estava no Campo Limpo, jogando Amador, em abril de 2000, estava jogando Amador, assino no Campo Limpo, e aí em junho, é, junho, junho, eu chego no Santa Cruz, para jogar a série A, aí eu chego naquele estádio grandão, treinando aquela coisa, e aí estreio 12, 10 dias depois. E tu via futebol antes, você acompanhava jogos na TV? Então, eu, como eu sou do interior de São Paulo, na época era TV aberta, não tinha essas TVs fechadas, passava muito campeonato aqui do Rio de Janeiro, eu sempre acompanhei campeonato do Rio de Janeiro, que tinha aqueles jogos de segunda-feira à noite, com o Januário de Oliveira, que fazia transmissões, vocês lembram ou não? Caraca! E tinha um jogo, e sempre, e na época era na Band, era sempre um jogo especial, o Flamengo jogava na segunda, o Vasco jogava na segunda, então no interior de São Paulo, a gente não via, a gente acompanhava os jogos do Campeonato Paulista pelo rádio, e assistia muito jogo aqui do Campeonato Carioca, então eu sempre acompanhei, sempre assistia o futebol, e nessa época, eu acompanhava tudo de futebol. Pô, eu tô perguntando por quê, lá podia ter, podia ter algum jogador, que você via na TV já jogando, e lá contigo, sei lá, o Santos Zagueiro? Não, quando eu cheguei, eu joguei com o Túlio lá, a gente tava falando do Túlio aqui antes, eu joguei com o Túlio lá, no Santa Cruz, aí cheguei lá, tinha o Luiz Carlos Guarnieri, zagueiro, que jogava, que havia jogado no Atlético Mineiro, tinha quem mais na época? O Valdir Volante, que era do Atlético também, muitos jogadores experientes, que já tinham jogado a Série A por outros clubes, quem mais tava lá na época que eu, que eu estava lá? O Joãozinho, que era do Cruzeiro, chega depois, o... Só o Joãozinho fica dando risada. É, o Joãozinho era resenha, o Joãozinho era... Deus me livre as histórias, mano. E aí, eu estreio uma quarta-feira à noite, contra o Internacional, 40 mil pessoas no Arruda, eu tremendo. Eu tremendo, porque, bó, nunca jogava a Série A. Muito natural, pô. E, assim, fui bem no jogo, corria bastante, perdi uns gols, e aí já começou aquele negócio, né, joguei um jogo, dois jogos, três jogos, aí todo mundo... E que interessante, que na época o pessoal falava assim, pô, esse negão corre, esse negão é bom, mas ele perde muito gol. E aí começou as cobranças, aquela coisa, né, o Santa Cruz mal na Série A, mas eu jogava bem, só que eu perdia muito gol. E aí, de repente, o nosso treinador na época, o Fernando Teixeira, vai embora, e o Muricy veio. O Muricy era do Náutico, tinha sido campeão pernambucano pelo Náutico. Ele chega, e assim, me dá uma sobrevida, porque eu já estava, depois, isso aí já tinha passado os dois meses, o Santa Cruz já estava mal nas últimas colocações do campeonato. aí vem o Muricy, aí tem uma lista de dispensa, né, que esses clubes, quando sobem para a Série A, eles montam um time, daqui a pouco não dá certo, contrata um monte de jogador, mano, e eu estava nessa lista, ele fala, não, o negão, pode segurar o negão aí, não precisa mandar o negão embora não, que eu vou dar um jeito nele. E aí, acabava o treino, ele fala, todo mundo saía, eu ficava lá. Ele botava os cones, eu ia, voltava, ele rolava, ó, chuta ali, botava num cantinho ali, chuta ali no canto, chuta no canto, agora chuta forte, aquela coisa. E aí, eu consegui melhorar, melhorei, o Santa Cruz não conseguiu se manter na Série A, mas eu fui um destaque, tanto é que eu fui vendido para o Grêmio depois, em 2002, uma das maiores transações na época, e aí, consegui me destacar, né, mas o Muricy foi o cara que, assim, foi fundamental nessa, nesse período de começo de campeonato, carreira para mim. Quantos, né, cara, deve ser uns caras como o Muricy, tem outros também? Não, tem outros, aí depois tem outros. Consegui salvar a carreira de, a vida de muitos. então, quando tem pessoas, assim, que, é, que nos falam sim, né, porque a gente tem muito não ao longo da carreira, não, mas quem, quando o cara acredita, te dá um sim, eu lembro do Mauro Fernandes, o Estevão Soares, ele, ele me aprovou na Matonense, só que eu não jogava muito com ele, eu não, não cheguei nem, eu nem concentrava, porque na época tinha o Gilson Batata, tinha o Cris, atacante, e aí o Mauro, o Mauro Fernandes chega, ele chega, eu lembro que ele chega na segunda-feira, ele faz um coletivo, e, eu me destaco no coletivo, no jogo seguinte é o São Paulo, ele já me leva para o banco. meu caramba. Nem tu esperava, nem tu esperava, quando eu vi, eu estava concentrado, para jogar contra o São Paulo, e no intervalo ele, grafite, vem, aí eu, lá na Matonense, ele, faz o que você faz no treino, pronto, aí consegui jogar bem, nós perdemos o jogo, aí no jogo seguinte, eu fui titular contra a Ponte Preta, eu fiz o gol. É. Cara, a confiança é outra coisa, né, cara? É, quando você tem pessoas que te dão oportunidade, te dão confiança para tu fazer o treino, o cara falou pouco. É. Faz o que tu faz no treino. E depois eu fui ouvir essa frase depois, em 2010, o Dunga falou isso para mim. Na seleção? É, que quando eu fui para, eu fui convocado para o último amistoso pré-copa do mundo, né, né, com o Luiz Fabiano se machuca, e eles me chamam de última hora, que eu estava na Alemanha, o jogo é ali em Londres. E aí, quando o Dunga me chama para entrar, ele fala para mim, vai lá, faz o que você sabe fazer. Aí eu entro no jogo, sem peso nenhum. Que talvez, se eu tivesse sido convocado para ser avaliado, talvez eu entraria com aquela pressão. Ele falou, ó, vai lá, faz o que você sabe fazer. Eu falei, a minha chance de ir para a Copa é muito pequena. Entrei, joguei bem, quase marquei um gol, dei um passe de calcanhar, o Robinho fez o gol. Aí começou, o grafite pode ser a surpresa para ir para a Copa. Eu acabei indo. Cara, não, essa tua ida para a Copa, envolve muita coisa, envolve a sua ida, porque você não participou da preparação. Nada, não participei em nada. Você foi bem antes para a seleção. Eu tinha ido, eu fui a primeira vez em 2005, né? Isso, né? participou com o Parreira, na despedida do Romário. Fez até gol. Isso, entrei na vaga dele e fiz o gol. que horror. É justo, né? É justo. Na vaga do Romário, faz gol, faz gol também. E, cara, e todo mundo queria, até, todo mundo queria o Adriano na seleção. É. Depois do... A vaga era do Adriano, né? É, mas depois do Brasileiro em 2009, né? A gente tinha sido campeão brasileiro aqui, o Flamengo saiu da zona de rebaixamento para ser campeão. Campeão brasileiro. Porra, e o Adriano já era o imperador. Já era o imperador? Já era o imperador. Já era o imperador. Eu cheguei, eu cheguei a ser, eu cheguei a negociar com o Manchester United, depois do, do Manchester United, não, desculpa, com o Liverpool, depois dessa temporada. Teve uma, porque na época que eu jogava no futebol alemão, você, para jogar no futebol inglês, você teria que ter 75% nos últimos dois anos de convocação da seleção, ou uma comissão que aprovava, mas normalmente era difícil, porque ele está tirando a vaga de um garoto que pode surgir, então tinha todo um, mas como eu fui artilheiro da Bundesliga, isso me credenciou, me deu a chance de eu poder jogar no futebol europeu, acabou não dando certo no futebol inglês, desculpa, e acabou não dando certo. Eu lembro 2009, quando o Van Nistelrooy se machuca no Real Madrid, eles chegam a cogitar o meu nome, então para você ter a ideia, como eu estava voando na Europa aquele ano, eu estava fazendo muita coisa. Naquele ano só não, tu voou no Real Madrid. Foi, oito, nove, e aí eu não fui convocado nenhuma vez, para esse ciclo do Dunga, que começou em 2006, foi até a Copa de 2010, fui convocado só para o último jogo. E quem tinha na frente? Era o Fabiano, Luiz Fabiano? Era o Luiz Fabiano, os titulares eram o Luiz Fabiano, o Robinho, o Luiz Fabiano estava bem, o Robinho estava voando, ninguém estava... demais, demais. E foi o Luiz Fabiano, o Robinho, eu e o Nilmar, foi para a Copa. Sim, sim. Mas, porque o Adriano, nessa convocação que eu vou, o Adriano está, eu entro na vaga deles, eu entro no lugar dele no jogo. E o Adriano já estava, ele tinha perdido o pai recente na época, ele já não estava, já tão focado, igual ele era, como era o imperador lá na Itália, como ele teve o ano 2009, aqui no Brasil, ele já estava, não estava tão focado, estava fazendo uns problemas particulares, e aí essa vaga acabou caindo no meu colo, até inclusive eu tive um outro dia, eu falando isso, que eu estou falando para vocês, eu falei que a vaga era do Adriano, mas como ele estava tendo problemas, eu acabei indo para a Copa. E chegou no Dunga meio que distorcido, aí o Dunga perguntaram isso para o Dunga, o Dunga falou assim, se ele achou que ele não merecia ir para a Copa, o problema é dele, eu achei que ele merecia ir, confiei e ele foi. Bruto para caramba. Chegou distorcido nele, mas depois eu falei, falei, depois da Copa, nunca mais o encontrei também, não falei mais com ele, mas o dia que eu encontrar com ele, eu vou explicar para ele. É o jeito Dunga de ser. Chegou distorcido nele, mas paciência. Mano, mas isso é muito legal da sua parte, reconhecer, mesmo sabendo que você tinha merecimento também para ir, porque tu fez por onde? Eu fiz por onde, mas eu não tinha participado do ciclo. De toda a preparação. Eu não vinha participando. Eu tinha pensado que na seleção, sempre tem uma coisa assim, sempre tem um cara que... Aparece de última hora, né? Mas na maioria dos caras que acabam de última hora são muito surpresa, mas você indo não seria surpresa por tudo que tu fez. Então, eu estava muito... O que eu fiz nos últimos dois anos, oito e nove, foi muito bom e me credenciava poder estar... Irmão, você foi campeão da Bundesliga, você foi artilheiro, foi o melhor jogador por um time que nunca tinha sido campeão. É verdade. Você está doido, cara. Então, foi muita coisa. Você está doido. Ah, beleza, não fez sozinho. Beleza, eu vou dizer que ajudou. Ajudou. O Josué ajudou. Tinha um time inteiro. Ajudou bastante. Mas a qualidade individual do cara faz a diferença, cara. Tanto é que eu ganhei o jogador do ano na Alemanha e eu fui o quarto estrangeiro na história a ganhar o jogador do ano no futebol alemão. Ou seja, é uma das competições mais difíceis que tem a Bundesliga. A Bundesliga é muito difícil. Acho que hoje em dia muitos brasileiros não tem tanto brasileiro como tinha na minha época, mas é um dos campeonatos mais difíceis da Europa. Junto com o italiano e o inglês. Você está doido, cara. Você está doido. E num time em Wolfsburg a cidade é escondidinha. É, no norte não tem nada para fazer. É, não tem nada. É mais difícil. Se você não estiver concentrado em jogar futebol você acaba ou fica deprimido. É. Não é isso? Que acontece muito. Acontece muito. Porque é um país deprimido porque é frio. Oito meses no ano é frio. Aquela coisa. Você vê pouco sol. E você está lá no norte, cara. É, lá no norte. Esse final de semana eu estava em Comandatuba semana passada lá com o Zé Roberto e a minha esposa estava conversando com a dele. Nós somos da mesma época do futebol alemão. Só que ela morava em Munique no sul. Ela morava na Baviera e tu morava em Munique. Então não tinha. Por isso que eu viajava bastante. Eu ia para Berlim ia para Hamburgo. Quando tinha uma folguinha eu zarpava que em Wolfsburg não tinha nada para fazer. É, pô. Dizem que só tinha o estádio e a Poucoswag. E a Poucoswag. E a Poucoswag é a época do Fusca. E as cidades ao lado que é muito estrangeiro que morava lá por conta da fábrica. Mas tu morava em Wolfsburg mesmo. Em Wolfsburg mesmo, é. Cara, e por que que não deu certo no Grêmio? Tu foi comprado. O que que houve lá no Grêmio? Cara, no Grêmio eu cheguei novo. Assim, eu cheguei no Santa Cruz em 2001. Santa Cruz é um clube de massa mas diferente do Grêmio, né? Sim, sim. E você podia ter até mais velho. 23 anos, 22. Eu já estava... Quando eu chego no Grêmio eu chego em 2002 eu estou com 23 para 24 anos. Mas no futebol tu ainda é um garoto. É um embrião. Não, e eu cheguei bem no Grêmio. Eu cheguei assim na pré-temporada voando fazendo gol fazendo gol em praticamente todos os jogos da pré-temporada cheguei bem. E o treinador, quem era? Era o Tite. Era o Tite. Olha quem tinha no Tite. Zinho, Valdo Mauro Galvão era... O Grêmio era o campeão da Copa do Brasil em 2002. Sim, sim. E também o time mais velho. Isso, mais velho. Mais velho. E eu... E eu começo o ano como titular. No primeiro jogo da Sul Minas contra o Juventude em Caxias eu já estreio marcando gol. O Zinho dá um passo pra mim eu marco o gol aí no final do primeiro tempo eu vou numa dividida e machuco o joelho. Eu rompo esse ligamento lateral aqui parcial. Caraca! E era uma lesão que um mês e meio eu voltava a jogar só que na época os médicos do Grêmio optaram por botar um gesso na minha perna. Nossa, que cagada. Minha perna ficou assim e aí botaram o gesso aí eu fiquei 20 dias com o gesso aí quando tiraram o gesso minha perna tava atrofiada. Ah, é óbvio! Aí que era um mês e meio é... 30 dias 40 dias pra voltar a jogar ficou 3 meses. Aí eu perdi esse começo de temporada e esse começo de temporada que é a reta final de preparação começo dos campeonatos o Minas campeonato gaúcho é... e eu voltei só no começo do eu voltei a jogar só em abril que já tava começando no brasileiro aí o time já tava organizado aí já tinha o Rodrigo Fabre o Rodrigo Mendes já estavam jogando fazendo gols jogando com frequência aí tinha o Fernando Baiano que era também que era reserva aí tinha o Rodrigo Fabre o Rodrigo Mendes eu quem era o outro atacante na época tinha mais um atacante eu não lembro agora aí eu não consegui ter sequência eu não consegui jogar fiquei sempre no banco e aí no segundo semestre aparece a oportunidade de voltar pro Santa Cruz emprestado pra jogar a Série B aí eu peço pra me liberarem eles me liberam eu vou aí o Grêmio antes disso o Grêmio perde a semifinal da Libertadores pro Olimpia num jogo bem e eu jogo esse jogo sim porque o atacante acabou se machucando e eu acabo jogando o Luizão vai embora o Luizão o Luizão vai vendido pro Hertha Berlin o Luizão tava conosco o Luizão chega depois ele vai pro Hertha Berlin e aí naquela época Libertadores parou uma época Libertadores só voltou a semifinal depois o Luizão tinha ido embora e eu acabei jogando esse jogo e eu até joguei bem nós perdemos nos pênaltis e no final do jogo o Rodrigo o Luiz Mário marca um gol Luiz Mário era outro atacante Luiz Mário ele marca um gol e o Zinho marca um gol e o Luiz Mário pula e se marca esse gol a gente vencia o jogo jogava a final contra o São Caetano na época né e aí o juiz alega que o pulo do Luiz Mário atrapalha o goleiro aí vai pros pênaltis a gente perde nos pênaltis e aí quando o Grêmio é eliminado nos pênaltis aí um monte de jogador vai embora o Zinho vai embora um monte de jogador vai embora o Zinho volta pro Flamengo começa aquela debandada aí o time começa a se reorganizar a ter um novo aí eu tenho alguma chance só que aí eu não tô bem tecnicamente aí eu começo a jogar mal aí eu vou pro banco aí surge a oportunidade pro Santa Cruz eu vou pro Santa Cruz aí eu vou pro Santa Cruz em 15 jogos marco 9 gols destaque da série B de novo a gente perde a semifinal pro Criciúma na época aí eu sou vendido aí eu sou emprestado pra Coreia do Sul eu lembro que foi pra Coreia me conta essa história do Goiás cara porque cara foi uma das maiores loucuras não posso falar com a mão no rosto né Maiara desculpa uma das maiores loucuras viu aprendi mas pelo menos eu percebi a merda que eu fiz quem não sabe em 2003 o Goiás no Campeonato Brasileiro tava em último era o último colocado tinha um dos times depois isso foi provado mais talentosos do campeonato foi tinha um amigo meu no Flamengo que eu até briguei por ele assim é legal falar isso não é me vanglorando não é porque eu vou te explicar porque eu falei pedi pra ajudarem um cara que ele ia ser aproveitado pedir pra ajudar e o técnico era o Nelson Batista na época do Flamengo ele e o Paulo Angione era o o Paulo Angione era o gerente eu era o capitão do time e os caras do meu parceiro eu falei pô eu não vou utilizar os caras isso em 2003 em 2003 eu falei eu vou dar um lugar pra os caras serem emprestados um dos lugares foi o Goiás só que o Goiás era o último colocado do brasileiro e um desses rapazes não quis ir pro Goiás falei agora que entendeu o que eu falei as vezes você precisa dar um passo atrás é isso aí não que o Goiás seja um desmerecimento dar um passo atrás mas as vezes o cara eu vou sair do Flamengo acho que era a posição que o time ocupava no campeonato o último colocado deve ter assustado compadre pelo amor de Deus eu vou lá atrás era o Yarley o Yarley era o goleiro o goleiro o Rodrigo Calaça o Gustavo lateral o Fabão o Renato o Renato Silva o Renato Silva nossa esquerdinha esquerdinha lateral que Deus o tenha o cabeludo lá que faleceu recentemente faz uns 4 anos aí Josué Josué aí tinha um revezamento ali no meio campo o Gil Baiana as vezes jogava um outro menino lá o Gil Baiana de vez em quando Josué Simão Danilo Danilo é Dimba eu e Araújo reza meu irmão entra no canto e reza engraçado que eu vou para a Coreia do Sul e na Coreia do Sul em 2002 em 2003 Cecília nasce lá minha filha nasce lá eu tive muita dificuldade porque de adaptação ao futebol coreano e quando eu tive um problema com o tradutor e com o treinador ele me afasta o time principal eu fico 3 meses praticamente treinando na segunda equipe e eu só treinava parte física parte física parte física parte física parte física e minha filha nasce no dia 2 de junho 2 de julho Cecília nasce e eu tinha que esperar 30 dias para poder viajar a inscrição no brasileiro terminava dia 30 e aí eu ia conversando com o Cuca o clube já tinha aceitado me liberar só que eu tinha que esperar 30 dias para poder viajar eu fui no doutor eu não falava com o treinador nem com o tradutor mas treinava separado aí eu fui falar com o doutor o doutor liberou minha filha com 20 dias para viajar e eu vim embora cheguei no Brasil no Goiás estava voando fisicamente e aí o time estava os caras pô tu vai para o Goiás e quando olha como é que é o futebol eu saio de Seul vou para Los Angeles chego em São Paulo pô 30 horas de viagem imagina e não era executiva não eu cheguei travado eu cheguei travado e na época minha filha com 20 dias a gente veio lá atrás a primeira parte do voo Seul Los Angeles foi tranquilo a gente veio ali na frente sentado colocaram o berço ali e quando você chega na época 2003 foi dois anos após os outros atentados você chegava nos Estados Unidos a gente queria abrir todas as malas a gente com 16 malas quase que perde o voo deu 30 horas de viagem 12 12 Seul Los Angeles 6 horas ficamos no aeroporto e mais 12 de lá em São Paulo não tive que abrir tudo mostrar tudo roupa aquela coisa mas por que aí na época não sabe inglês não aí traz o tradutor aquela coisa aí chego em São Paulo vou para Goiás quando eu desembarco em São Paulo o seu Heleno São Caetano ligou e o São Caetano estava bem em 2003 estava bem e era o Tite treinador aí e eles estão pagando mais eu falei pô, seu Heleno aí é fogo né você quer fazer o que aí eu o Goiás está pagando quanto ah, o Goiás está pagando tal e o São Caetano o São Caetano paga 15 a mais mas nós já demos uma palavra no Goiás eu falei então vamos para Goiás então eu sempre fui nesse negócio de palavra irmão sempre ele que era teu agente é, na época ele que cuidava das minhas coisas é, eu sempre fui esse negócio de palavra não, vamos para o Goiás tá aí o último hein falei, vamos lá seja o que Deus quiser aí eu cheguei em Goiás não, assim arrancar 18 jogos você que vai entender ah, o Flamengo em 2009 estava na zona de rebaixamento foi campeão os caras deram o último colocado do campeonato e entraram na Libertadores os caras ficaram na pré não, na época não, na época 2003 ia para a Libertadores só o campeão vice Copa do Brasil e o o terceiro disputava uma pré tinha poucas vagas para a Libertadores não é uma vaga eu não sei a gente e na época era 24 clubes não era 20 não nós estávamos em último terminamos em oitavo olha que loucura arrancado não qual foi o jogo que, tu não lembra do jogo que virou a chave assim, que tu falou, caraca e depois que você pegaram alguém o time andou ou o time jogava bem e não ganhava? o time jogava bem só que tá aquele negócio não ganhava pô fez um jogo contra o Santos na Vila Belmiro 3x3 de Copa do Brasil foi o Goiás jogava bem não era um time em um não era é que estava dando azar e aí encaixou eu fui procurar na internet os jogos Flamengo que eu jogava eu jogava no Flamengo os jogos que a gente tinha feito caraca será que os caras me deram uma cancela morrada acho que teve um aqui no Maracanã os dois jogos foram 1x1 foi 1x1 né os dois jogos foram 1x1 aqui e lá lá o Dima fez um gol é, lá eu não joguei porque foi no primeiro turno o segundo turno foi aqui eu levo lá o Dima fez um gol e aqui não lembro quem fez o gol a nossa invencibilidade cai depois do jogo do Flamengo aqui que a gente joga aqui no Rio e aí acaba o jogo né a gente vai jogar no Rio em São Paulo os caras falam pô nós empatamos com o Flamengo a gente saiu tomar um negócio o Cuca não tem jogo quarta-feira isso foi no sábado não não, mas na quarta-feira era o Fortaleza em casa o Fortaleza estava lá embaixo o Fortaleza e aí não pô ó, e quarta-feira vocês garantem? não, a gente garante a gente saiu voltou 2x1 Fortaleza acabou a invencibilidade mas assim foi mas é assim encaixou o time porque aí começou a jogar eu de um lado o Araújo do outro o Dima centralizado aí o Danilo jogando o Fabão jogando rebentando lá atrás aí Danilo Simão era um time muito todo mundo virou não foi assim? todo mundo virou foi para um patamar acima ou não? cara foi tinha o Marabá o Marabá foi para o Inter eu fui para o São Paulo Danilo foi para o São Paulo o Fabão foi para o São Paulo o Cuca foi para o São Paulo o Dima foi para a Arábia depois voltou para o Flamengo o Josué foi para o São Paulo o Josué foi para o São Paulo depois o Araújo foi para o Araújo foi para onde? foi para o Japão depois ele voltou para o Cruzeiro 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 ou seja todo mundo o Renato Silva foi para o Botafogo o Renato Silva foi ele chegou no Botafogo primeiro ou no Fluminense? Botafogo Botafogo porque no Flamengo ele chegou em 2005 eu acho ele joga nos 3 né? 5 ou 6 ele jogou nos 3 ele jogou nos 3 não jogou nos 4 nos 4 jogou no Botafogo assim todo mundo se empregou e era o tipo e é engraçado que foi teve um jogo do do Goiás e Grêmio aí vai o negócio do Goiás e do Grêmio a gente foi jogar em Porto Alegre ganhamos do Grêmio 1x0 gol meu e na minha cabeça eu tinha um contrato com o Grêmio que quando eu vou eu saio do Grêmio vou emprestado para o Santa Cruz eu estou 3 meses 2 meses sem receber no Grêmio vou para o Santa Cruz 4 meses não recebo também e quando eu vou para a Coreia que eu estou lá em São Paulo para viajar para a Coreia meu empresário fala assim na época o Serleno e na época o Gustavo Feijó também ele fala assim assina essas duas folhas de sulfite aqui para mim aí eu fiz a assinatura as duas folhas em branco aí eu chego na Coreia os caras pagam o Grêmio eles pagam a minha luva eu pago todas as minhas dívidas já acaba tudo eu pago as minhas coisas e tal 4 meses sem receber e aí eu não posso estrear porque o Grêmio tinha um imbróglio na FIFA por conta do Ronaldinho que tinha sido transferido dois anos antes o Ronaldinho vai na justiça aquela coisa eu não podia o Grêmio não podia fazer transferência internacional na época aí os caras pressionando eu já tinha recebido o dinheiro já tinha gastado o dinheiro os caras não podiam estrear que o meu empresário fez pegou essa procura essa coisa que essa assinatura fez a procuração aí fui lá que eu não tinha recebido cinco meses foi e pegou meu passo na justiça e me liberou pra ir pra lá aí eu fiquei livre só que na época você não se interessa nisso quando eu volto vou jogar com o Grêmio lá eu faço o gol os caras me entrevistaram pós-jogo eles falam assim e aí Grafite esse gol o Grêmio é um clube que eu tenho um carinho e na época eu tinha contrato com o Grêmio até 2005 é um clube que eu tenho um contrato ainda espero um dia voltar poder realizar fazer coisas boas aqui também aí pronto aí os caras mas como é que ele tem contrato com o Grêmio que tá no Goiás aí como é que essas coisas aí começou aí todo jogo Goiás-Goiás vencia o clube entrava na justiça pra ganhar os três pontos aí o Grêmio entrou São Paulo entrou Cruzeiro entrou aí o presidente do Goiás desesperado como empresário pelo amor de Deus a gente vai perder todos esses pontos a gente vai ser rebaixado não se preocupa não a gente tá respaldado que na época a doutora Gislaine era minha advogada era fera e todos os clubes entraram na justiça pra tentar ganhar os três pontos do Goiás aí os caras iam jogar nós vencemos o Cruzeiro São Paulo o Santos vencemos todo mundo lá em Goiânia tá maluco aí lá em Goiânia 4 da tarde domingo 34 graus a grama dessa altura o Cuca falava assim deixa os caras correr no primeiro tempo a perna incha areia movediça o Fluminense vencemos de 6x1 Fluminense, Romário Carlos Alberto fora os ameaças internacional todo mundo que caia lá não tinha como o time tava e aquele ano eu ganho de melhor atacante do brasileiro eu ganho a bola de prata eu vi tudo é aquela fotinha do São Paulo a fotinha do ano seguinte da apresentação da apresentação do São Paulo tem uns 6 assim ó é, tá eu o Fabão o Danilo o Cuca o Josué chega em 2005 né, que ele tinha mais um ano de contrato e depois o São Paulo o São Paulo contratou muitos jogadores no Goiás depois veio o André Dias veio um monte de jogadores o André Dias o André Dias chegou em 2005 ou 6? o André Dias chega metade de 6 porque ele jogou comigo no Flamengo também antes do São Paulo ele esteve no Flamengo novinho o André é, ele volta ele é, pô ele esteve emprestado no Flamengo é, ele quando eu saio e eu saio em fevereiro de 2006 o André chega depois que ele acho que ele é tricampeão brasileiro pelo São Paulo acho que sim 6, 7, 8 você ganhou você jogou um só eu jogo não, eu saio no começo de 2006 a gente ganha Libertadores e o Mundial em 2005 o Paulista Libertadores Mundial aí eu saio no começo de 6 o ano foi mais ou menos do grafite faltou estadual não, foi estadual é, paulista Libertadores e Mundial cara, então botei aqui esse ano de então faltou a Copa do Brasil faltou a Copa do Brasil mas naquela época quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil então ganhou tudo não jogava isso tanto é que o São Paulo foi ganhar a Copa do Brasil ano passado o São Paulo nunca havia sido campeão da Copa do Brasil e foi uma época que o São Paulo tava quase sempre na Libertadores foi um período cara, eu chego 2004 o São Paulo tá sem jogar Libertadores desde 94 caraca ele tava sem jogar Libertadores porque o São Paulo depois de 93 94 ele tem a reforma do Morumbi ele passa uns anos sem ganhar título de expressão ele ganha um Rio São Paulo em 2000 em 97 97 98 que surge o Kaká naquele Rio São Paulo foi mais foi mais foi mais foi 2002 por aí o Rio São Paulo é o Rio São Paulo foi 2002 2001 2002 o Kaká já vai pro Milan né eu chego 3 ele já não tá mais 2001 verdade aquele Rio São Paulo e aí o primeiro ano foi difícil no São Paulo que a gente perde a semifinal da Libertadores eliminado no Paulista tem aqueles gols que eu fiz que eliminaram que ajudaram o Corinthians a não ser rebaixado que eu sou marcado por isso até hoje que o torcedor do São Paulo é mesmo cara a galera reclama disso até hoje eu chego em São Paulo o torcedor do São Paulo pô a grafa representou só não deixou os caras cair os galinhas e o torcedor do Corinthians me agradece me agradece 2004 São Paulo e Juventus nós jogamos a primeira fase do Paulista e aí na última rodada a gente já tava classificado o jogo não valia nada era em São Caetano no jogo contra o Juventus podia perder podia perder mas era a última rodada e o Corinthians jogava com a portuguesa Santista no Pacaembu aí começa o nosso jogo pô naquela época a bola só sobrava pro Luiz Fabiano aquele dia sobrou duas pra mim eu não vou fazer o gol eu bati a cabeça daqui a pouco fiz o gol aí daqui a pouco no segundo tempo anuncia no placar portuguesa Santista 1 Corinthians 0 nossa senhora aí o Juventus se o Juventus vencesse o São Paulo o Corinthians caía aí o jogador do Juventus pô entrega a torcida do São Paulo começou a gritar entrega eu falei ah fala com o zagueiro lá atrás com o Fabão com o Lugano com o Rodrigo pô manda o Lugano entregar pra ver aí acabou 2x0 pra nós aí o Corinthians perdeu de 1x0 também aí ficou o São Paulo salva o Corinthians aí no outro dia eu fui fazer a besteira de fazer uma matéria no lance um 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 corinthiano assim ajoelhado eu assim com o pé em cima do joelho dele aí os caras tiram a foto o grafite salvou o Corinthians aí no jogo seguinte era jogo único mata-mata né semifinal contra o São Caetano 2x0 pro São Caetano o torcedor do São Paulo começou a me xingar aí foi ó foi difícil essa fase comigo no São Paulo que o torcedor começou a pegar no meu pé me xingar e aí eu começo a jogar mal de repente o Luiz Fabiano vai embora aí o Cuca sai chega o Leão você acabou de chegar né é eu cheguei em janeiro isso aí já era julho né e aí o Leão quando chega ele ó tu vai jogar de camisa 9 tu vai ser meu centroavante não vou contratar ninguém não tu vai ser o camisa 9 eu começo a jogar mais centralizado aí o time encaixa isso é verdade você jogava do lado é quando o Luiz Fabiano jogava pelos lados eu começo a jogar de camisa 9 eu começo a fazer igual eu marco 17 gols no brasileiro naquele ano de 2004 de 2004 inclusive o último jogo do campeonato é contra o Flamengo no Morumbi eu faço um gol né e o Dima o penúltimo a penúltima rodada a penúltima rodada e o Dima empata né que o Dima já havia voltado pro e o Flamengo brigando pra não cair só não caiu no último jogo eu tava fora mas só não caiu no último jogo contra o Cruzeiro mas no Morumbi tu jogou não 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 em 2004 eu não tava no Flamengo já não tava mais é o Flamengo tava brigando pelo rebaixamento nós empatamos 1x1 com o Flamengo no Morumbi e depois jogou a última rodada contra o Goiás em Goiânia e o Flamengo ganhou do 6x0 do Cruzeiro em Volta Redonda eu acho e se salvou e se salvou do rebaixamento porra caraca maluco é 2004 e 5 o Flamengo mandava muito jogo no em Volta Redonda eu lembro de um cara era tanta trombada acho que era o Júnior Baiano mas é um doce o Júnior Baiano acho que era 5 5 ou 4 acho que o Baiano tava os 2 Júnior Baiano é o doce cara era cada trombada mas tu pegou o Baiano devagar 4 e 5 já tava devagar ele bordando a língua aqui lembro o jogo teve um jogo aí não é mais o Baiano teve um jogo contra Vasco e São Paulo no São Januário acho que foi 1x1 cara era cada trombada e o Odivan a gente batia de um lado caiu de um lado o Odivan do outro acaba o jogo vou dar entrevista os repórteres falam sou o Grafite o Joel Santana na coletiva agora falou que você é o atacante mais violento do Brasil não porque ele falou que os dois zagueiros dele estão no gelo lá que estão todos quebrados que você eu falei não mas eu não dei porrada nos caras eu jogava duro eu não era violento eu jogava duro mas eu não era desleal de ficar dando cotovelada nos caras mas eu não dava eu não dava vida mansa pro zagueiro e nem os caras davam vida mansa pra mim aí esse jogo em São Januário 4 horas da tarde foi num sábado era cada trombada o Joel foi dar entrevista falou que eu todo dia encontrei o Joel fui brincar com ele mas ele não lembrava mais isso daí o Grafite é muito forte muito forte ele é muito forte e muito rápido eu era muito eu tinha muita agilidade muito boa velocidade pro tamanho que o cara tinha e isso é física o cara é grande forte e rápido quando bate a pancada é maior a pancada é maior eu lembro eu lembro até hoje isso aí eu não esqueço quando eu assino na Matonense quando eu fico na Matonense aí tinha um negócio do lance que falava do campeonato paulista né aí a Matonense bem pequenininha aí apareceu a minha foto lá aí embaixo tava o Grafite Veloz e Trombador tem futuro acertou na última veloz e trombador eu falei por que trombador aí eu batia o cara batendo no zagueiro e é muito ruim jogar contra a cara desse jeito e era uma característica minha se eu não tivesse o contato físico acabava comigo teve uma vez que eu fiz um jogo os caras falam até hoje é Santa Cruz não São Paulo eu acho que é Santa Cruz e Juventude lá em Caxias a zaga era o Thiago Silva e o Naldo cara eu não relei na bola procurava a parede o Thiago assim ele saia eu caia desequilibrado não joguei nada e o Muricy o Muricy me tira do jogo e eu saí puto ainda que eu tava eu tava no Santa Cruz tava com moral tinha feito uns golzinhos e ele chega no vestiário e me dá uma dura você é quem? tu não é ninguém não fez uns golzinhos tá se achando já né ele me deu uma dura mas esse dia eu não relei na bola quando eu pegava zagueiro que não gostava do contato aí era difícil demais pra mim cara e bom que o cara já entendia já entendia nessa época que tu queria isso era uma característica minha tanto é que na Alemanha na Alemanha os caras vinham pro contato aí eu abri o braço assim ele tá usando o braço abriu o braço deixou a bola passar gostava muito ele dava assim girava deixava a bola passar esquece pega nunca mais não pega nunca mais isso é maneiro pra caramba e cara 2005 junto com eu sei que tem uma uma vírgula uma aspas né aspas não um parêntese nesse 2005 que foi muito maneiro pra você mas se equipara a 0809 ou 0809 foi uma onda da tua vida cara 2005 depois eu vou explicar porque 2005 eu tava bem velho 2005 eu era na época que eu machuco eu era o melhor jogador de atividade no Brasil tanto é que eu sou convocado pra aquele jogo da despedida do Romário que foi convocado só os jogadores que atuavam no Brasil e na sequência tem uma convocação pra eliminatórias é jogo em Porto Alegre contra o Paraguai e na Argentina contra a Argentina eu ia voltar na Argentina depois do caso do The Sábado lá sim e aí o Ronaldo é cortado e eu sou convocado eu fui convocado só que eu já tava machucado eu não pude ir talvez se eu não me machuque 2005 talvez eu teria disputado a Copa 2006 porque eu eu e o Fred vai junto pro 2005 nesse jogo sim 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 e 2006 o Fred vai pra Copa ele consegue ele tem a sequência o Fred tava no Lyon nessa época ou tava aqui acho que tava no Lyon o Fred acho que tava no quando ele é convocado acho que ele tá no Brasil tá no Brasil tava no Lyon não é 2005 mas 2006 acho que ele já tava no já tinha ido pro Lyon que quando eu chego na França em 2007 eu enfrento ele no Lyon e aí talvez talvez não sei se eu teria jogado se eu teria uma sequência na seleção mas eu tava muito bem eu tava tanto é que eu fui um destaque do São Paulo na primeira fase da Libertadores até me machucar eu era um dos principais jogadores do São Paulo só que aí 2008 9 é porque 2008 9 eu jogo tudo faço tudo né eu sou artilheiro que nem eu não joguei a final da Libertadores em 2005 né foi o amoroso que jogou que eu não jogo eu joguei até as quartas no jogo contra o Tigres e depois eu não jogo mais a semi contra o River foi cruzado foi cruzado cruzado e lateral e eu joguei mais dois jogos com o joelho com o cruzado rompido porque eu machuco nas oitavas no jogo de ida contra o Palmeiras mas é porque você não sentiu dor eu senti a dor mas forte a musculatura daquele jeito eu machuco no jogo de ida que a gente ganha no Parque Antártica na época uma dividida com o Marcinho eu vou chutar a bola pra fazer o gol o Marcinho me trava o Marcinho Guerreiro e aí eu e continuo no jogo saio um pouquinho faço o gelo lá faço o negócio continuo jogo até os 70 minutos aí eu saio aí fico tratando quinta sexta sábado aí na época jogava o Libertadores meio de semana final de semana jogava a equipe reserva no Brasileiro treinei segunda terça joguei o jogo da volta contra o Palmeiras mas 70 minutos aí acabava o jogo o joelho mas a musculatura como tá muito forte e quando eu rompi o meu joelho eu rompi esse lateral e o cruzado só que na ressonância o meu cruzado quando ele rompe ele faz assim o meu rompeu e ficou assim aí na ressonância não aparecia só aparecia com o lateral aí eu tratava o lateral aí passamos pelo Palmeiras vem o Tigres aí eu sou convocado aí o Rosano na época fala você não tem condições de ir pra seleção eu falo é mas se eu tô jogando aqui eu vou assim achando que não aí contra o Tigres eu jogo o primeiro tempo participo dos treinos o primeiro tempo acaba 4x0 o primeiro gol eu caía muito pelos lados eu jogava de centroavante mas caía muito pelos lados o Cicinho era muito agudo eu saio dos lados dou o passo pro Cicinho o Cicinho entra só rola e o Luizão faz o gol o segundo gol eu dou o passo pro Luizão o terceiro gol eu que sofra falta na frente da área e o quarto gol eu que faço a parede escoro o Tardelli marca o gol se eu não me engano só que aí eu tava doendo muito o joelho aí eu peço pra sair aí eu saio chorando falei pô eu não vou poder me apresentar na seleção quero apresentar na seleção no outro dia aí eu saio chorando aí eu vou pra ressonância novamente aí eu falo assim ah o seu lateral tá rompido ou a gente trata ele você trata durante um mês e meio ou se não opera fica dois meses pra voltar a jogar eu falei então vou operar então tratando depois posso ter aí eu entro na cirurgia pra fazer o lateral quando eu acordo da cirurgia da anestesia ele faz o lateral aí o doutor Abdala vê que o meu cruzado tá rompido ele faz o meu cruzado também aí o que era três meses dois meses de lesão ficou seis meses seis meses não é porque quando ainda eram seis meses a ideia da tecnologia ele jogou três jogos três jogos um cruzado revetado e depois eu fiquei sabendo que o São Paulo tava em negociações avançadas já pro Japão pra me vender não pós-libertadores e acabou e assim quando eu acordo da cirurgia engraçado que eu acordo abro o olho assim minha esposa tá do lado aí eu vejo ela preocupada ela falou assim eu escutei alguma coisa que mexeram no seu cruzado aí ela falou o que que é isso eu falei o ligamento cruzado aí o doutor entra com o Marco Aurélio Cunha na época ele fala aconteceu isso e isso tivemos que fazer isso e isso você só vai voltar a jogar o ano que vem agora mas eu volto a jogar com quatro meses e vinte e oito dias é isso que eu ia falar a seguinte cara do próximo capítulo quatro meses e vinte e oito dias eu volto a atuar até isso o guerreiro é diferente antigamente era seis meses hoje é oito mas seis meses ele voltar com um mês e meio antes não é absurdo mas depois eu paguei o preço por isso depois eu paguei o preço por isso mas eu voltei a jogar com quatro meses assim assim os primeiros três meses era de segunda a sábado dois períodos e domingo de manhã no CT do São Paulo fisioterapia e o CT do São Paulo a parte médica era e todo mundo diz o Rosan o Betinho que a operação é importante fazer bem feito mas a recuperação o tratamento e assim a operação foi bem sucedida na época o René Abidala era a referência do Hospital do Coração em São Paulo fiz com ele fiz a recuperação também junto dele lá no CT do São Paulo e a partir de três meses eu comecei a fazer piscina e a piscina facilita aí arrumaram a bicicleta pra botar dentro da piscina e com a Roberta lá que não ia todo dia no CT aí quatro meses e vinte e oito dias e cara a parada do tu incomoda falando a parada do De Sábato? não é tranquilo é porque eu achei mais legal ainda porque eu tava lendo você não queria confusão nenhuma eu não queria confusão nenhuma sabe desse episódio? não não lembro São Paulo e Quilmes no Morumbi antes disso 15 dias antes nós viemos jogado lá na Argentina com outros caras e lá foi jogado banana no campo era um estádio bem acanhado antigo nós vencemos por 3x2 lá e foi bem lá o bicho pegou os caras xingam porrada e tinha você Mineiro Fabão eu Mineiro Fabão Tardelli tinha muito cara só que a Libertadores tem esse negócio e engraçado que no jogo de ida eu troquei camisa com o De Sábato e no jogo do Morumbi o jogo tava duro aí eu tive uma dividida com o lateral direito deles aí teve uma dividida eu cheguei mais forte ele caiu ele levantou veio me peitar um baixinho assim veio me peitar aí eu peguei empurrei ele assim e ele fingiu aí o De Sábato veio correndo aí o De Sábato vem correndo e me chama de negros de merda aí eu pego minha mão boto na cara do De Sábato e empurro ele assim aí ele cai e se joga aí o Juizão aí o Juizão vem expulsa aí o De Sábato aí eu vou para o vestiário quando eu estou descendo para o vestiário vem um gerente de futebol de São Paulo com telefone o Juvenal o Juvenal o que aconteceu? eu falei eu fui expulso eu vi que você foi expulso o que ele falou para você? eu falei ele me chamou de negro de merda lá empurrei o rosto dele e tal o que você falou para ele? eu falei eu não falei nada não e tá bom eu esfri a cabeça aí fui tomar banho aí o São Paulo voltou para o intervalo aí os caras voltaram para o campo eu fui tomar meu banho aí lá no vestiário tem uma TV no vestiário do Bonobim tinha uma TV que só tinha o vídeo não tinha áudio e na narração da Globo estava o Galvão Bueno e o Casagrande aí estava aquela isso é racismo não pode isso não cabe mais dentro do futebol estava aquela resenha e eu não estava sabendo de nada isso em 2005 2005 e aí eu estou lá e no segundo tempo aí eu falo assim pô, acho que eu vou embora aí o cara fala assim não, vai embora não que não saiu o sorteio do doping ainda você tem que ficar aqui aí eu esperei saiu o sorteio do doping saiu estava uns 30 minutos o jogo estava duro para o São Paulo estava 3 foi 3x2 esse jogo para o São Paulo 3x1 eu falei eu vou assistir o jogo até os 40 minutos é o tempo de eu sair 40 minutos 5 minutos chego no ligo para minha esposa ela desce ela sobe e chega no estacionamento eu pego o carro saio não encontro imprensa o torcedor nada chego em casa rapidinho 40 minutos estou em casa quando eu estou saindo do Morumbi assim no Morumbi tem um campo de aquecimento tem uma escadinha que você sai à direita tu pega o ônibus o ônibus fica ali à esquerda tu sobe a escada quando eu estou subindo a escada o Nico vem descendo o advogado grafito tu vai aonde eu falei eu estou indo para casa não tu precisa ir na delegacia que eu vou lá em cima vou prender esse cara o que ele está fazendo aqui ele não pode fazer isso não isso é um crime lembrei lembrei louco para ir para casa né grafito é velho aí eu liguei para mim vou ter que ir para a delegacia vamos aí fomos para a delegacia meia noite meia noite e meia chegamos na delegacia estamos lá esperando o cara o que aconteceu não aconteceu isso isso aqui isso aquilo ele foi um negro de merda daqui a pouco chega o dia sábado mais uns dois jogadores mais uns três caras da comissão dando risada falando alto eles sentam ali ficam ali falando não vai dar nada aquela coisa minha esposa passa para ir no banheiro assim eles tiram onda ainda mexem ainda olha para isso os caras estão aí eu dou meu depoimento lá aí vai pegar o depoimento deles é quatro horas da manhã a gente na delegacia eu saio de lá às cinco horas aí eu saio ah o dia sábado vai ficar preso aí começou chego em casa um monte de gente em frente eu em casa na minha casa aquilo tudo era novidade não tinha acontecido nunca tinha acontecido e na época nem tinha a rede social que tem hoje que se fosse hoje aí começou aquele o ícone da luta contra o racismo o mate muita gente muita gente apoiando algumas criticando eu lembro até hoje o Agnaldo Timóteo ele foi na TV ele falou seu grafite quer o que a esposa dele é uma mulher branca uma loira ele mesmo ele mesmo é racista falou um monte de coisa tem gente que é a favor tem gente que é contra que comentário infeliz cara é então mas eu tô de boa muita gente falando aí foi aquela resenha aí eu na sequência passa três semanas eu machuco isso né três semanas eu machuco também aí aquela coisa aí minha filha começando a ir na escola meu filho voltando cheio ah o pessoal tá falando lá que o meu que o meu pai prendeu o cara que essa coisa tal o senhor não querendo ir pra escola aí daqui a pouco aquele que no Brasil é assim acontece uma coisa dessa é igual fogo em jornal tu bota fogo no jornal faz o vuh e daqui a pouco acabou o brasileiro tem uma memória muito curta né aí daqui a pouco o pessoal foi esquecendo já não foi falando o pessoal não falava mais do grafite jogador da lesão só queria falar disso foi pô isso aí tá chato aquelas coisas tá chato aí passou aí eu machuquei aí caiu um pouco no esquecimento aí ninguém falava mais nada aí depois de seis meses eu tinha que prestar queixa crime né pra ver se continuava ou não eu falei eu não vou mexer nisso em nada não deixa ele seguir a vida dele eu sigo a minha pra não ter problema ele não vai vir pro Brasil mesmo pra ser julgado aquela coisa na época tinha aquele programa do Maradona o Maradona ligando vem aqui na Argentina eu vou lá na Argentina os caras vão me prender lá eu vou nada vem no programa do Maradona os caras vai vai grafite vai vai sei lá eu vou nada tá doido prenderam o cara aqui você acha que vai ter represália lá tu maluco pô aí eu falei ah não vou levar isso adiante não é assim e a coisa assim se fosse hoje eu levaria hoje é outro mundo é outra história é muito tempo depois é outro nível é também não reverbera tanto igual reverberava reverbera hoje isso tudo mas assim eu me arrependo de não ter levado adiante é mesmo porque era uma oportunidade de eu dar voz a muitas pessoas que sofrem disso e hoje em dia a gente vê cada vez mais explícito os casos depois do meu caso teve vários teve o Daniel Alves teve muitos casos o Aranha o Aranha principalmente o Aranha acho que é o mais é mais marcante assim o meu é bastante o pessoal fala bastante mas do Aranha também é muito marcante mas assim se fosse hoje eu levaria adiante viu Fernando eu não deixaria passar não mesmo que soubesse que não ia dar nada porque ele tá em outro país talvez não viria mas é legal pra quem tá vendo né porque era outra época era outro momento né hoje hoje seria diferente mas é um oferecimento de first class mega shopping ver esse ateliê e conteúdo visual conteúdo visual é pica maluco é se ele não não essa pergunta aqui tá ruim são umas perguntinhas que tem ah perguntas pra eu ver eu ver a chamada eu ver a chamada é não as perguntas ruins aqui eu vou vou selecionar aqui pra muito você tá fazendo né maluco é vou te perguntar uma coisa que a gente perguntou no final mas como a galera tá perguntando o jogo é inesquecível inesquecível cara tem é e tem inesquecível por coisa boa por coisa ruim né inesquecível pode ser inesquecível por alguns motivos cara assim aquele jogo contra o Bayern na 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 campanha do 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 da Bundesliga né no ano do campeão é um jogo muito especial porque é um jogo que é dois dias após o meu aniversário eu sou do dia 2 de abril esse jogo foi no dia 4 naquele dia o Wolfsburg assumiu a liderança do campeonato pra ser campeão eu assumi a ponta da artilharia pra ser artilheiro marquei um gol que é lembrado até hoje né um dos maiores gols da história da Bundesliga assim esse jogo esse jogo é muito marcante assim pra mim né pelo lado positivo e pelo lado negativo assim acho que são dois jogos né aquele jogo fatídico do São Paulo e São Caetano né que teve a morte do Serginho você tava em campo? eu tava ele cai e quando ele cai ele baixa a cabeça na minha perna quando ele cai na época até os jogadores do São Caetano acho que foi algum tipo de lance entre nós ali porque é aquilo que eu falei né eu jogava eu era um cara que jogava forte e o Serginho era um cara muito também viril né ele era o cara que jogava então todos os jogos São Caetano em São Paulo era bronca eu e ele assim a gente discutia em campo aquela coisa mas acabou o jogo Serginho valeu valeu até próximo e tal nunca e aquele dia assim o Jean vai na linha de fundo tenta cruzar eu fecho no primeiro pau e o Serginho tá ali me acompanhando né marcando aí o Jean acaba saindo com o bole e tudo aí eu como eu tento antecipar eu vou até a placa paro um pouco na placa assim já tava no segundo tempo tava cansado e quando eu volto o Serginho tá abaixado assim com a mão no joelho eu passo por ele eu vejo ele abaixado talvez eu achei que ele tava cansado também e quando eu passo eu sinto a cabeça dele bater na minha perna tipo eu tô na passada ele cai assim de costa né que ele e bate a cabeça assim na minha perna e bate no chão aí eu até tiro a perna assim aí eu olho pra trás aí o Anderson Lima já vem correndo achando que eu tinha dado na cotovelada alguma coisa chamando os juízes olha lá olha lá aí eu levanto o braço assim não fiz nada aí quando eu olho pra trás ele tá o pessoal já chega em cima dele não sei se os jogadores do São Caetano já sabiam do problema dele ele tentando respirar aí chega o árbitro aí chama os médicos aquelas coisas faz aquela roda em volta dele a gente ali a gente já vê que ele não conseguia mais e acabou vir na óbito falecendo ali então é um jogo muito marcante assim por conta do que aconteceu é assim por conta desse episódio e o jogo da Copa do Mundo contra a Holanda né que pra mim no aspecto esportivo assim é um jogo muito marcante porque era um jogo que nós tínhamos tudo pra vencer o jogo tava tudo encaminhado tava de repente eu lembro que no pré-jogo quando nós eliminamos o Chile nas oitavas o Michael faz uma ligação de vídeo pro Schneider que eles jogavam junto na Inter né tínhamos bastante holandês na Inter e eles falavam eles falavam pro Michael assim pô a Copa do Mundo acabou pra gente agora que a gente começou a jogar bem a reta final de primeira fase agora passamos de fase vamos pegar vocês e vocês vão passar por cima da gente então nem eles acreditavam que poderia vencer a gente né e aí aconteceu daquilo no jogo a virada de jogo a maneira como é que foi foi muito derrubado até hoje conversando outro dia encontrei o Gomes no jogo da Seleção Brasileira em Cuiabá a gente ficou conversando e ele fala grava eu também até hoje não sei o que aconteceu naquele jogo foi assim de uma hora pra outra são coisas de futebol o que que tu sentiu quando tu entrou num jogo joguei 6 minutos contra Portugal eu fiquei feliz demais então assim teve eliminação mas é uma experiência fantástica que eu tive com a Seleção eu lembro até hoje o Luizão Zagueiro o Luizão o irmão da Alex já vim pra duas copas não joguei nem um minuto tu vai jogar já alguns minutos e porra maneiro demais entrar em campo o Luizão do Azado aquela defesa ali só se alguma desgraça acontecesse o Romário Lúcio o Romário Lúcio não tinha como só se alguma desgraça e era o Luizão e o Thiago Silva no banco é isso aí a resenha era boa demais nós ficamos muitos dias lá na África do Sul e foi adaptação ao grupo foi tranquilo porque você foi na última né cara então eu não vivia aquele ambiente então pra mim era tudo novidade eu senti isso um pouco quando a gente chegou na África do Sul o dia a dia porque você não tá acostumado por mais que você conheça os caras ali o Robinho o pessoal que jogava eu não vivia aquele ambiente eu falava com o José o José falava negão se solta eu falei pô mas é difícil né eu acabei de chegar os caras não tem intimidade com os caras tinha a nossa rodinha porque na nossa resenha ali tinha a mesa que era Robinho Daniel Alves Felipe Melo Kaká os caras da resenha era aquela resenha aquela coisa e a gente tava todos juntos aí no outro canto ficava mais eu o Felipe eu o Michel Bastos o Thiago Silva o Juan ficava muito com a gente ali na resenha aí o Doni o Felipe Melo ficava na nossa resenha e pra outra só que tinha a resenha dos caras que tava a primeira vez na Copa e os caras que já jogavam junto que tinha aquela resenha aquela coisa mas o grupo era sempre pô acabava a janta nós ficava até a hora do lanche na mesa conversando dando risada olha que diferença galera não tinha tanto esse negócio de telefone que tem hoje cada um vai pro seu quarto a gente ficava na resenha mesmo tomamos 25 cafezinhos é café já ficava acabava o almoço ficava então tinha tudo isso mas eu não tinha vivido aquilo lá então eu senti bastante e também nos treinamentos eu não tava treinando tão bem como porque ali você tem que ali é só os fera que tava você tem que treinar a gente até que treinava só que o Dunga e o Jorginho eles faziam muito treino tático né e eles não mexiam muito na equipe principal então acho que fica uma coisa tipo assim os titulares pô a gente é titular e os reservas tipo pô por mais que eu tente fazer aqui é difícil eu conseguir a vaga a primeira substituição era sempre o Daniel Alves o Daniel Alves que pô o Michael tava voando o Daniel Alves tava voando também só que o Michael aí o Daniel Alves era sempre a primeira opção é Ramirez Ramirez nossa senhora Ramirez esqueci dele Ramirez tava voando o o Elano tava bem tava então o time tava bem o único que tava mais ou menos naquela época era o Kaká que ele tava com problema de lesão aí ele começou a melhorar na reta final da primeira fase né quando ele começou a melhorar a gente começou a gente teve dificuldade então mas assim pô era um grupo fantástico a resenha era demais só que e eu lembro até hoje que todo jogo cada fase era um o Dunguia colocando uma peça da taça do mundo assim né na primeira fase os quatro primeiros jogos já tava aí quando eliminamos o Chile ele botou já uma parte de cima e contra a Holanda ia ser o outro pedaço aí ia faltar da semi e da final então já tava cada vez que a gente voltava no jogo ele botava uma peça do pô era foi maneiro foi assim a experiência fantástica pra mim eu vou eu vou contar pros meus filhos pros meus netos engraçado sabe uma coisa que é engraçado acabou o jogo eu fui no vestiário da Holanda que na época o Matais era a zagueira do Hamburgo era do Vosburgo a gente jogava contra direto a gente combinou de trocar camisa e falou grafa acabar o jogo vai lá e tal cara o nosso vestiário parecia um velório todo mundo triste cabeça baixa aquela coisa cheguei no vestiário da Holanda falei pô os caras vai estar no maior festa chegou lá os caras estavam todos sentados tomando água conversando como se nada fosse um jogo normal não ganhamos 3 pontos campeonato ganhamos 3 pontos os caras tinham eliminado o Brasil pô nos quartos de final os caras estavam sentados lá como se os caras eram muito profissional o europeu é a cultura dele aí eu cheguei lá e Matais ele falou porra a gente nem acredita que ganhamos de vocês tal troquei a camisa com ele conversei um pouco com ele eu falei pô nosso vestiário lá tá parecendo um velório eu falei não aqui tá normal eles estavam felizes mas eles estavam é deles né pô se fosse nosso vestiário era uma festa era mó tá louco tá doido é outra cultura mas é aí teve também os problemas do Dunga com a imprensa na época né que é uma coisa também que eu falo bastante quando eu cheguei na seleção eu lembro que numa reunião que teve quando nós chegamos na África do Sul o Dunga falou ó esse ano vai ser diferente do que foi em 2006 em 2006 teve aquele negócio da Suíça lá aquele oba-oba claro que foi oba-oba caramba e os jogadores pediram pra ser mais isolado pra ser mais fechado só que o Dunga comprou sozinho pra imprensa era o Dunga que queria deixar daquele jeito e quando acaba a Copa que o Dunga começa a tomar porrada pra caramba eu senti falta de alguns jogadores que na época jogavam que era mais importante falarem não a gente queria assim também e ele ficou como tipo vilão da história entendi mas assim também é coisa que acontece futebol bastidores tem muita coisa que acontece que a gente na época não veio à tona ninguém falou mas eu senti um pouco disso também por parte do acho que faltou um pouco mais de respaldo pro Dunga também cara isso é legal você falar a gente vê às vezes a falta de apoio quando isso acontece internamente às vezes é só falar né pô e é tão simples né a gente tá junto aqui pô não foi só o cara não é então acho que faltou isso acho que não sei se é por conta do hoje em dia na época também eu não me manifestei até porque eu não tinha tanta voz ativa que eu não era titular nem nada mas hoje eu poderia ter feito eu me incluo nesse 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 grupo de jogadores que poderia ter defendido ele um pouco mais que ele foi realmente ele foi muito muito criticado foi pegar o pesado e assim eu também concordo com você e ele não tinha muito o que fazer acho que fora acho que a galera queria que levasse o Ronaldinho Gaúcho o Adriano mas não tinha muito muito mais o que mexer porque sempre na seleção tem sempre uma galera que reclama de alguém que não vai é faltou faltou banco aquela coisa faltou aquele meia tipo assim ele levou o Júlio Batista não levou o Ronaldinho Gaúcho sim ele me levou e não levou o Neymar ele não levou o Ganso ele poderia ter levado o Neymar e o Ganso que poderia fazer alguma coisa diferente verdade porque em 2002 tinha o Kaká em 1994 tinha o Ronaldo um jogador mais novo e tal mas a opção do cara é acontece enfim sempre tem alguma reclamação até quando ganha reclamam de alguma merda e analisando desde 2002 eu acho que 2010 eu acho que era a Copa que estava mais não tranquila assim estava mais encaminhada para nós ganharmos porque durante a competição né é porque nós íamos pegar na sequência o Uruguai isso foi a Holanda pegou o Uruguai o Uruguai e foi para a final com a Espanha isso com a Espanha Brasil-Uruguai é um jogo complicado difícil mas a camisa pesa bastante aí na final contra a Espanha Brasil ia entrar como favorito tradição quatro vezes campeão cinco vezes campeão a Espanha ganhou o primeiro título naquele ano sim foi eu acho que analisando seis quatorze e dezoito e vinte e dois eu acho que o caminho mais assim entre aspas tranquilo para ser campeão acho que era 2010 por isso que eu lamento bastante também porque mais próximo e assim eu tenho duas paradas martelando na minha cabeça que tu tá falando tá martelando martelando na Copa tu pensou em algum momento porra caraca joguei a sexta divisão em Campo Limpo já tu pensou já pensou nessa parada? cara tem uma coisa que é assim marcante pra mim quando eu sou convocado eu tô lá na Alemanha porque acabou a Bundesliga e aí o Wolfsburg falou ó quem for pra Copa do Mundo já tá liberado pra viajar quem não for vai ficar treinando mais dez dias até pra não ter um período muito longo de férias porque na época a Copa do Mundo ia dar quase sessenta dias de férias cara lembrei de uma coisa importante que eu não podia esquecer continua aí o Josué o José por mais que ninguém sabia quem seria convocado o José tava no ciclo desde seis o José no outro dia eu fiquei lá treinando e eu lembro que a convocação aqui no Brasil era meio dia lá era cinco da tarde eu lembro que aquele dia tava a maior agitação em casa porque tava aquela resenha o grafite pode ser a surpresa aquela coisa o grafite talvez pode ser a surpresa aí quando deu dez pra cinco aquela tava um empresário na época na época era o seu Heleno e o Pascal o cara que me levou pra França que trabalhava comigo depois me levou pra Alemanha aí tava o Bola tava lá meu assessor todo um monte de gente parente vamos o Vuc em casa vai começar a convocação vai começar eu falei eu fui lá pra fora já tava no verão na Alemanha sentei no balanço da minha filha lá fiquei lá sozinho aí de repente ficou um silêncio lá dentro e aquele ano a convocação foi bem rapidinho o Rodrigo Paiva que deu os nomes Júlio César Doni Gomes aí foi falando aquele silêncio de repente escuto aí quando eu vejo assim todo mundo saindo correndo na minha direção já comecei a chorar eu falei cara eu não acredito eu vou pra Copa do Mundo e aí passou aquela emoção aquela coisa uns 10 minutos de emoção daqui a pouco telefone tocando o pessoal da imprensa ligando o pessoal da imprensa aí eu entro ao vivo numa rádio aí tem um cara falando desse jeito grafite Doni não sei quem são jogadores se o Brasil for campeão do mundo não vão ser lembrados eu não sei o que o Dunga tem na cabeça o cara falando isso eu na linha eu não lembro era uma rádio de São Paulo aí o cara opa temos um convocado pra Copa do Mundo na linha fala grafite opa boa noite boa tarde boa noite aqui na Alemanha já são 6 horas boa tarde como é que você está sentindo eu falei não estou feliz demais e aí essa repercussão algumas pessoas falando que você foi a surpresa uns falando que não era merecido eu respeito a opinião de todo mundo estou feliz demais vou procurar desempenhar um bom papel agradeço muito o Dunga pela confiança e vamos seguir é normal cada um tem o seu já e foi beleza aí vim pro Brasil cheguei em Recife aí a apresentação era lá no Paraná que é os primeiros dias de preparação fazer os exames do coração que ela foi lá no CT do Atlético Paranaense a gente fica 5, 6 dias 10 dias lá no CT do Atlético acho que é 5 dias e aí minha ficha só caiu que a gente ia pra Copa do Mundo são dois episódios marcando esse eu sentado no balanço todo mundo vindo correndo na minha direção que é muito emotivo e quando a gente sai do CT do Atlético e a gente começa em direção ao aeroporto lá em Curitiba pegar o avião pra São Paulo pra São Paulo pra Joanesburgo o trânsito parando as pessoas saindo do carro batendo palma pra nós assim aquilo lá é uma imagem sensacional eu vou pra Copa do Mundo eu sou um dos 4 atacantes atacante é foda a posição é difícil muito cara bom não pra Copa do Mundo toda posição é difícil porque zagueiro lateral atacante é mais ainda né velho porque é uma tradição de caralho somos atacantes ali a ficha caiu que eu ia pra Copa do Mundo até então não tinha caído não eu tava caralho será que eu tô sonhando será que cara que legal eu fiquei emocionado por você e eu lembrei de uma parada que eu não podia esquecer do vulgo cara o Magath o Magath era duro eu não podia esquecer cara eu sério eu joguei na Alemanha primeiro o inverno de 2004 tu pegou ele lá não né não eu não trabalhei com ele mas eu já escutava histórias dele no estúdio cara eu acho não sei no estúdio aí depois fui pra Áustria eu escutava a história do Magath na Áustria no mesmo ano de 2004 2007 eu voltei pra Alemanha ouvindo a história desse cara pô no estúdio tem uma história dele no estúdio Magath é um treinador alemão ele é alemão ao pé da letra ele é alemão ele é muito foi um jogador super importante no futebol alemão ele é o no hambúrguer ele fez o gol do título da Champions em 83 aí ele joga uma final com o Grêmio inclusive ele fala do Renato Gaúcho quando eu chego lá eu encontrei o Renato Gaúcho que ele ia no jogo do Zico falei o Magath o Renato lembra do Magath de Magath o jogador alemão lembro lembro ele falou de você e tal um dia ele ficou empolgadão assim e ele falou o Renato Gaúcho good 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 Renato 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 Gaúcho good good e aí no estúdio o Pablo que jogava comigo lá tinha treinado com eles no estúdio ele falou que um dia eles fizeram um jogo eles perderam o jogo 2x0 3x0 e aí eles voltaram para a estúdio chegaram no aeroporto pegaram ônibus foram para o clube e ele falou para todo mundo vamos para o vestiário aí os caras pô vai ter resenha aí chegou no vestiário a roupa de treino já estava lá isso era 11 horas da noite menos 5 7 graus e os caras botam vexa vexa coloca a roupa de treino colocou a roupa de treino vamos para o campo aí os caras vamos treinar uma hora dessa aí ele chegou ele montou os 11 titulares e os caras do banco sentados assim aí montou assim para fazer um treino tático e ficou parado ele ficou 90 minutos assim os caras parados no frio 90 minutos aí quando deu 90 minutos os caras e ninguém falava nada com ele aí ele falou apitou pode ir para o vestiário pode trocar foi isso aí que vocês fizeram no jogo hoje desse jeito nada nada o Felipe Santana já falavam dele lá é pô ele é ele é histórico ele é ícone a gente não podia ir na academia a academia ficava trancada a gente não podia fazer peso a gente só fazia musculação o peso do corpo bola medicinal meu primeiro treino lá eu lembro que eu cheguei era um circuito de 12 estações assim uma bola medicinal ele falou para mim hoje você vai dar só uma volta mas normalmente são duas cara no sexto exercício eu estava já morrendo aí eu saí quando eu completei o décimo segundo eu vomitei né o primeiro treino mostrou que o trabalho foi bem feito e depois eu fazia eu fiz toda vez que tinha quando tinha data FIFA e tu não era convocado porque vai todo mundo embora um monte de gente vai embora o José falava assim boa sorte cara a gente treinava muito ele dava 3 dias de folga mas quando voltava e a data FIFA lá é 15 dias sem jogos a gente treinava para sempre bola medicinal teve um ele mandou construir um morro assim no CT com as escadas para a gente subir com bola medicinal o dia que eu desmaiei na montanha foi assim a gente estava lá na Suíça a gente foi disputar um torneio lá nós chegamos na sexta teve um jogo no sábado nós treinamos sábado de manhã jogamos à noite vencemos e treinamos no domingo de manhã e jogamos a final do torneio no domingo à noite aí perdemos o jogo tal aí na segunda de manhã treinava e na terça a gente voltava para a Alemanha na Europa quando você volta de férias é tipo intertemporadas tu fica uma semana no clube aí tu vai 15 dias para a Suíça aí você volta fica 10 dias em Vosburgo aí vai mais 20 dias para a Áustria então são dois meses de pré-temporada então é bem intenso mesmo é bem aí jogo treino aí acabou o jogo no domingo de manhã ele falou ó vamos treinar agora de manhã e à tarde a gente vai dar um passeio a tarde é livre aí todo mundo porra coisa linda que a gente não tinha programação lá acabava o treino na segunda de manhã ele falava amanhã à tarde ou amanhã de manhã ou hoje à tarde de novo aí com o tempo você vai acostumando vendo como é que é você se programa mas normalmente tinha uma novidade aí não tinha o planejamento lá segunda de manhã terça à tarde quarta de manhã quinta à tarde não tinha isso é ele que falava acabava o treino Morgan que era amanhã de manhã Morgan é é como é que ele falava de tarde é Morgan de tarde pronto aí esse dia nós treinamos de manhã físico à tarde almoçamos ó duas horas a gente sai pra ir tomar um café beleza aí todo mundo com fone aquela coisa caminhando e tal vamos tomar um café lá aí a gente andando na cidade de repente a gente pegou um caminho pra fora da cidade não tem café aqui aí já vinte minutos trinta minutos quarenta minutos os caras começam a tirar os fones tá daqui a pouco chegamos assim não tinha pra onde ir era a montanha agora a gente vai voltar né ele começou a subir a montanha e ele junto e ele junto ele na frente aí fomos subindo a montanha a gente foi indo aí ele falou assim ó quem quiser passar a frente pode passar aí a gente foi passando ele foi ficando pra trás ele e a comissão né ele andando devagarzinho a gente subiu na montanha aí passou quarenta minutos uma hora uma hora e quinze uma hora e vinte uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco quando tava lá em cima já aí tem uma hora que ela tava bem estreita o caminho assim tava no Josué falei ó Josué vou sentar um pouco minhas pernas tava desse tamanho já aí eu sentei assim né aí baixei assim fechei o olho buf apaguei parece que eu apaguei umas duas horas acho que eu apaguei uns três minutos quatro minutos quando eu abro o olho assim o Magat tá assim segurando minhas pernas grafa grafa Alex Kla aí eu ó o treino ó Alex Kla Vaz Marcos Du o que você tá fazendo eu falei eu não sei não aí chamou o doutor aí faltava duzentos metros pra chegar no café vamos tomar o café eu só não vou falar pra vocês aonde cara aí o doutor veio aí oi lá na Alemanha acontecia as coisas de repente do nada aparecia um fotógrafo aí afastaram o cobertor eu subia cheguei no café assim com o cobertor os caras tiraram a foto aí grafite colapsou na montanha e eu tinha um apelido de machine lá que eu era muito forte eu lembro que aí uns caras fazer teste no clube às vezes ele colocava assim vou fazer um treino vou botar esse zagueiro pra marcar o grafite aí eu arrebentar aí não aguenta o grafite aí eles me chamavam de machine né aí os caras aí os caras machine eu falei machine caputo cara eu cheguei lá os caras estavam assim comendo os bolos ficamos quase três horas subindo a montanha e tinha que descer aí pra descer era tranquilo ele descia no bondinho cara esse dia foi que maneiro surreal que maneiro eu voltando no negócio aqui eu tinha que falar do Maga tinha impossível não falar desse cara ele é ele é mas eu tô com a mão na cara de novo desculpa é o grafite falou do gol como um gol contra o Bayern num momento mais legal né num momento legal cara esse gol é um dos gols mais bonitos da história da Bundesliga e o grafite fez esse gol em Munique não não foi em Wolfsburg foi em Wolfsburg não tem problema em Wolfsburg num campeonato em que o Bayern ganhava quase todos quase toda vez né e foi um gol de calcanhar certeza o Iberê vai botar um corte com esse com esse gol até porque é muito mais do que merecido e tu deixou uma história como é que foi sair do Wolfsburg cara porque você fez uma porrada de gol no Wolfsburg foi foi assim quatro anos excepcionais assim é engraçado que eu vivi uma coisa estranha no Wolfsburg estranha não é importante a gente passar por isso do ego né 2000 eu me lembro do 2009 quando nós fomos campeões na penúltima rodada na última rodada no jogo contra o Bremen chegou na última rodada eu com 26 gols e o Aydin com 25 muito seco isso aí tava todo mundo assim que esse ano esse ano eu joguei 25 jogos marquei 28 gols eu tive uma lesão na cabeça tive lesão na mão eu perdi muitos jogos na Bundesliga e é foi era pra ser aquele ano era meu ano não tinha como não e aí na última rodada o pessoal falava assim ó não o Graffiti faz um gol o Aydin faz dois os dois acabam os dois artilheiros coisa linda eu ouvi uma porra dessa assim eu ouvi uma história dessa assim aí eu ah pra mim tudo bem né eu não eu quero ser artilheiro eu quero ser campeão artilheiro engraçado que nas últimas quatro eu lembro que nós fomos jogar em Stuttgart aí o Stuttgart Dortmund Hanover e Werder Bremen contra o Dortmund contra o Stuttgart foi em Stuttgart o jogo o Mário Gomes tava no Stuttgart eu lembro que no Stuttgart eu tinha 21 gols era 21 eu chego com 25 eu tinha marcado 2 contra o Hanover um contra o o Dortmund 3 eu tava com 22 gols esse dia e o Mário Gomes eu tava com 22 o Aydin tava com 18 ou 19 e o Mário Gomes tinha 19 tinha 18 cara acabou o jogo 4x0 pro Stuttgart 4 gols do Mário Gomes mas jogamos mal esse jogo o Mago a gente ficou feliz né porra e a gente tava a gente tinha dois pontos a frente do 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 Bayern 3 pontos a gente perdeu o Bayern ganhou ficou empatado né caralho perdemos o título e eu vou perder a artilharia eu não acredito aí depois nós tínhamos o isso foi no sábado aí na quarta-feira na terça-feira a gente tinha o Dortmund em casa e no sábado o Hanover fora e depois o o Bremen em casa aí a gente tava a gente tava dois pontos a frente a gente tava três pontos a frente do Bayern dois pontos eu sei que o Bayern ficou um ponto atrás da gente eram três quatro pontos de diferença um negócio assim dois pontos não a gente tava dois pontos a frente a gente perdeu e o Bayern empatou aí ficou um ponto só aí foi pras últimas três rodadas daquele jeito né aí fomos jogar aí na terça-feira jogamos aí eu o Bayern com vinte e dois eu com vinte e dois e o Bayern com dezenove aí fomos jogar com o Dortmund em casa aí ganhamos três a um dois do Bayern e eu marquei um gol aí eu fui pra vinte e três o Bayern foi pra vinte e dois vinte e um vinte e um não, dezenove, vinte e um aí foi o Hanover fora aí nós ganhamos mantivemos um ponto na frente aí foi o Hanover fora né ganhamos de cinco a zero eu marquei dois gols o Bayern marcou três aí a gente já empatou é, eu fui pra vinte e cinco e o Bayern foi pra vinte e quatro é, um gol atrás vinte e cinco, vinte e quatro é, aí ficou aquela coisa todo mundo falando aí o Mário Gomes jogou contra nós e não jogou mais porque ele se lesionou ah, tá aí o jogo seguinte na terça ele não jogou aí eu marquei um gol passei ele aí fiquei um na frente aí no jogo seguinte marquei dois abri mais dois dele e o Bayern encostando eu tava de olho no Mário Gomes cara, na última rodada começou o jogo em casa contra o Bremen o Bremen, time do Diego do Diego e do Naldo e vocês ganharam em casa né que legal ganhamos de cinco a um é, a última rodada aquela coisa um ponto na frente do Bayern como é que vai ser aquela coisa e todo mundo a taça vai pra onde vai pra que só tava agora era só entre nós só aí o Stuttgart depois de vencer a gente não conseguiu empatou e perdeu o outro não tinha mais chance começa o jogo começa o jogo 1x0 o Misimovic faz o gol daqui a pouco o Gensner vai na linha de fundo cruza aí tudo dava certo falei eu acho que eu vou antecipar o zagueiro antecipei o zagueiro ele cruzou rasteira aí eu bato de pé direito a bola entra bem no cantinho 2x0 pra nós cara tô dois na frente tô fazendo mas tô vigiando aqui aí mas assim pensava muito rápido nisso concentrava no jogo daqui a pouco pega uma bola assim mano a mano com o Naldo dou o tapa na frente o Ed sozinho no segundo pau aí eu vou dar aí peguei cruzei pra ele o zagueiro dá um carrinho marca o gol contra não contou pra mim não contou o gol contra 3x0 a gente comemorou aí 3x0 aí o Diego faz um gol 3x1 a gente vai pro intervalo um Magat puto não era pra tomar o gol aquela puta ele puto que a gente tomou o gol do Diego aquela puta aí voltamos pro segundo tempo aí o segundo tempo aí vai passando vai passando 15, 20 aí já nos 28 minutos um cruzamento da direita assim ó eu no segundo pau só escora assim gol aí quando quando eu vejo quem tá subindo atrás de mim hoje mas eu não tinha visto ele aí depois eu vendo o replay eu subo e ele tá atrás de mim assim pra escorar se eu não fizesse o gol ele fazia aí 2x0 aí eu fui a 28 já era eu fui a eu tava com 25 tava com 26 isso aí fui a 28 aí passa os 10 minutos depois ele faz o gol também aí acabei eu com 28 ele com 26 aí fica aí é onde a gente passa o que eles eram 53 isso e a gente vai pra 54 gols aí fica a maior a maior média de gols é de uma dupla de atacantes na história da Bundesliga que história peca né cara e aí no ano seguinte no ano seguinte tem uma certa vaidade mim e dele entendi aí eu ganho o melhor jogador aquela coisa e ele e ele começa o ano bem aí o Magath vai embora aí vem o Armin Fê o treinador aí começa a temporada eu marco o gol ele começa a marcar gol também só que aí eu não consigo manter o mesmo padrão de jogo do ano passado porque o que aconteceu no ano seguinte a gente jogava sempre nos contra-ataques as equipes vinham jogar contra nós é o Volsburgo vamos pra cima aí os caras vinham pra cima a gente para contra-ataque para no contra-ataque para no contra-ataque aí as equipes começaram a jogar contra nós não o Volsburgo é muito rápido no ataque vamos ficar na defesa a gente não tinha essa dinâmica a gente começou a ter dificuldade tanto é que no ano seguinte o Volsburgo briga pra não cair caraca loucura né é então briga pra não cair não no outro ano ele quase é rebaixado que é o ano que depois quando a gente se salva na última rodada que eu faço o gol aí eu vou embora porque é o ano que tá o Diego mas aí teve um porque o pessoal o pessoal meus amigos as pessoas ó o 9 tá de sacanagem que a gente falava o 9 o 9 não tá passando a bola pra você eu comecei a sentir também que já não vinha a mesma recíproca já não era do mesmo jeito aí eu comecei com a minha vaidade também também eu não vou dar nele aí a gente pensou no individual e acabou o coletivo só que ele no ano seguinte ele marca 22 gols e eu marco 12 gols e ele e ele termina como artilheiro da Bundesliga no ano seguinte ele ganha a taça de artilheiro eu ganhei no ano 8, 9 ele ganha 9, 10 9, 10 9, 10 não é 9, 10 é pô aqui na Capivara tá dizendo que tu fez 41 19 gols mas tem a Apocal tem outros campeonatos lá que ano esse daí é 9, 10 9, 10 é 19 eu marco 12 na Bundesliga e mais 6 gols na nossa Copa que tem a Copa que a gente joga também Europa Liga a gente joga Champions League isso joga Champions League também eu marco 3 gols a Champions eu marco um gol na Recopa e acho que eu marco 2 gols nas Copas eu acho é isso é isso então não tá mentindo aqui não tá certo tá certo e essa parada e acaba acontecendo meio que muito sem perceber né ou tu percebeu quando você é campeão você tem um ano muito produtivo quando você ganha tudo a gente vê o Flamengo foi o ano passado que fez o ano retrasado o Atlético Mineiro foi campeão em 21 que passou em 22 ou seja o ano seguinte quando você ganha tudo que você tem um bom desempenho pra você se remotivar novamente é difícil aí vai vaidade renovação de contrato eu renovei contrato ele renovou pô já maior salário do clube ele também parelho mas eu com 28 anos ele com 22 ele mais novo aí começou a surgir interesse de clubes tanto é que ele sai do Wolfsburg ele vai pro Manchester City isso ou seja ele continuou e eu dei uma estagnada assim mas muito por conta da minha vaidade acho que vaidade dele também isso aí me prejudicou no ano seguinte acredito nisso não é legal tu falar isso essa meia culpa pra tu ver que os caras não são diferentes à toa né admitir que cometeu um erro o Bernardinho fala muito disso é de que ganhar é muito difícil continuar ganhando é muito mais difícil ainda ainda mais no esporte coletivo e isso ele pegou do John Wooden John Wooden é aquele treinador da universitária da NFL que ganhou 10 títulos e o Bernardinho fala muito do John Wooden cara Grafa e saída do Wolfsburg a gente já falou do do Awali 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 você falou um nome diferente aí onde tu fez um caminhão de gols Alali 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 não é isso? você que te jogou lá tu que sabe o nome da porra é eles falam Awali então você que não sei de nada cara tu já quando tu foi pra lá tu já começou a perceber que claro que é financeiro acredito não tem como tu já começa a perceber que tá começando a ladeira descer é pra nível de de futebol europeu é difícil né você se remotivar você buscar se preparar da melhor maneira possível na Alemanha tem um agravante que eu morei numa cidade que não tinha muitas opções de coisa pra fazer o frio é uma coisa que que você pensa bastante pra você ter uma ideia a gente chegava na Alemanha e passava três meses e já tava doido pra vir pro Brasil novamente de férias e tanto é que eu não ganho o prêmio Puskas por conta disso daí por quê? porque esse gol que eu marquei concorreu ao Puskas o primeiro ano do Puskas foi o primeiro ano do Puskas o Puskas não tinha a notoriedade que tem hoje ia ser a primeira vez que ele ia andar o prêmio do melhor gol e o Wolfsburg recebe um convite do Puskas no começo de dezembro e a Bundesliga para no dia 20 de dezembro sim e aí como ia parar dia 20 ia voltar só no dia 8 a gente só voltava dia 8 que a Bundesliga só começava no final de abril de janeiro a gente ia a gente vinha pro Brasil 10 dias 15 dias já fazia a diferença e e a gente descobriu uma rota a gente fazia ali é Wolfsburg-Hamburgo Hamburgo-Lisboa Lisboa e direto pra Recife eu não precisava vir Frankfurt São Paulo 12 horas e depois mais 3 horas pra Recife mas por que Recife? porque eu morava a minha esposa é de Recife eu a conheci quando eu joguei no Santa Cruz em 2001 e ela é de lá até isso agora eu entendi o porquê do Santa Cruz na sua vida e aí quando eu vinha de férias eu estava sempre em Recife comecei a fazer minhas coisas comprar meus imóveis fazer meus investimentos em Recife então eu vinha sempre de férias pra Recife tanto é que em 2015 quando eu volto pro Santo o que pesa bastante é pô eu vou jogar na cidade onde eu passo férias então vai ser pra mim vai ser tudo bom pra mim foi determinante isso daí muito inteligente em 15 e aí eu descobri essa rota eu fazia uma hora e meia de carro de Wolfsburg até Hamburgo uma hora e meia de Hamburgo até Lisboa que era pertinho uma hora e meia uma hora e 45 e sete horas de Lisboa pra Recife que tempo hein seis horas seis horas ou seja em dez horas eu estava em casa antigamente eu tinha que fazer três horas duas horas e meia Wolfsburg Frankfurt Frankfurt São Paulo 12 e depois mais três pra Recife porra tá maluco curtinho aí quando tem voo dali e tem de Fortaleza Fortaleza também isso e aí quando o Wolfsburg recebe o convite da gala da FIFA no começo do mês só que eles só me avisam no dia 16 na véspera na antivéspera do último jogo nosso último jogo era dia 18 que era o jogo da Copa da Alemanha aí parava e só voltava dia 8 aí no dia 15 eles me avisam ó chegou o convite da FIFA pra você ir na gala que eu sabia que eu estava concorrendo mas até então ó chegou o convite da FIFA pra você que dia que é? dia 22 e minha passagem marcada já pro dia 19 aí eu falei que dia dia 22 pode ficar mais 3 dias aqui sem fazer nada pra ir nessa gala pra depois eu ir pro Brasil eu vou chegar no Brasil só talvez se eu não conseguir voo eu chego só depois do Natal isso aí aí aquela coisa e aí vai vai eu falei vocês vão mandar alguém a gente não sabe ainda tal eu não dei importância o Wolfsburg também não deu importância aí eu não vou não eu vou pro Brasil mesmo descansar qualquer coisa se eu ganhar eles mandam depois aí o Ronaldo ganha um gol que ele faz de fora da área contra o Porto pelo Manchester United ele ganha um gol um chute de fora da área um gol bonito mas não só que o meu porra ia um gol muito mais de força do que de habilidade aí depois nos bastidores oficialmente não falaram nada falaram que eu não poderia ter vencido o prêmio porque não tinha ninguém representando o Wolfsburg lá se o Wolfsburg mandasse alguém alguém recebia por mim eu venceria aí como não tinha ninguém eles deram pro Ronaldo aí a semana um mês passado eu tava fazendo o The Best da FIFA aí não tava o Messi não tava ninguém e os caras ganharam eu falei pô quando eu não fui aí não me deram não meti ao vivo meti ao vivo essa eu por experiência própria aí eu perdi ia ser o primeiro Puskas era pra ser meu caraca mais uma pra tu entrar na história e aí por conta e aí por conta dessa gana de vir pro Brasil de passar férias de tomar um sol eu acabei abrindo mão de ir na gala da FIFA mas é justo assim porque era muito difícil antigamente por falta da tecnologia que tem hoje você ir pra fora morar fora por mais que seja necessário você já tava num nível diferente e é muito frio é muito frio a tua família também tem que ter um um carimbo de muito sinistro tanto é que a minha filha a minha filha mais velha quando eu tô na Alemanha a Maria Luisa na época tava com de 15 pra 16 não a Maria Luisa tava com 14 13 pra 14 os últimos dois anos nossa na Alemanha ela fica no Brasil porque ela falava francês que eu tinha morado na França ela falava alemão mas não sabia escrever e falava português mas não sabia escrever nenhuma das três línguas que ela saiu novinha do Brasil foi pra então e aí a Sicília que na época tinha Sicília de 2003 Sicília já tava com 7 pra 8 ela tava começando na escola alemã mas era muita dificuldade e elas iam na escola alemã porque a escola internacional na época que eu morei em Wolfsburg hoje tem escola internacional em Wolfsburg na época que eu joguei lá era em Hanover é 120 km Hanover de Wolfsburg imagine botar ela na van 120 km pra ir e voltar todos os dias não valia a pena então ela ia na escola alemã e aí teve essa dificuldade os últimos dois anos que eu fiquei na Alemanha minha filha mais velha ficou no Brasil então já tinha aquele negócio da saudade pô teve um ano na temporada 9 9 e 10 teve um jogo em Frankfurt no final de último jogo da Bundesliga no último da último do inverno tava menos 23 delícia menos 23 pra que ser pra galera entender como é que é a parada então é muito difícil você não tem vida fora de casa você sai de casa você tem que se agasalhar de casa pra um shopping pra um restaurante ambiente fechado tu não tem vida fora tu tem vida fora 4 meses no ano esses 4 meses 2 é de férias que a gente tá no Brasil um mês e meio os outros tempos a gente tá fora do país fazendo com a temporada então a vida ela é muito difícil e a tua família é mais difícil ainda porque tu vai jogar tu vai treinar tu vai viajar pra família que tá em casa é diferente é muito diferente e tu saiu de lá arrebentou lá nos Emiratos depois tu foi pro Catar pro Al Saad também fez uma porra a princípio o primeiro contato era pra mim pro Catar que eu tinha a proposta do Garafa Al Garafa e o Al Garafa já tinha me procurado dois anos antes só que eu tava quando você tá jogando bem em alto nível na Europa você não pensa aí eu falo eu quero ir pros Emiratos Árabes pro Catar na época já tava começando o Catar o Catar o Catar paga muito tava começando o negócio do Catar e aí eu falo quando eu tiver já com 30 e poucos anos porque é um futebol já e aí eu peguei o extremo peguei 45 graus ou seja sentiu a falta eu prefiro jogar no frio eu prefiro jogar no frio porque no frio por mais que esteja menos 20 25 deu 15 minutos tu aqueceu foi tu passa a vaselina no pé ali nos dedos ali bota o meião a chuteira e já era não congelando os pés não congelando botando a luva já era você acaba se acostumando naquilo é verdade mas em Dubai 45 graus a gente tinha que parar o jogo treinamento pra trocar de roupa porque tava tudo molhado era difícil o começo provavelmente nos primeiros meses de campeonato que ainda tá no verão ainda na reta final do verão mas quando você chega em junho julho é 40 graus quando tu voltou pro Santa Cruz tu já voltou preparado pra se aposentar? cara a volta pro Santa Cruz foi bem assim repentina que a princípio eu ia renovar com o Al Saad ia ficar mais um ano ia fazer mais um ano no Al Saad eu venho de férias pra Recife e casualmente encontro o pessoal da diretoria do Santa e começo essa conversa e a princípio eu achei que não ia dar em nada que toda vez que eu vinha de férias em Recife o pessoal falava o grafista negociando com o Sport o grafista negociando com o Náudio o grafista vai voltar pro Santa sempre tinha essa resenha mas nunca teve nada e esse dia eu encontrei um dirigente lá a gente começou a conversar ele falou pô a gente tava pensando até eu já tava com seis porra eu já tava mas eu ia ter mais um ano de contrato lá nos eliminados aí no Catara aí começou eu falei ah não vai dar nada mas eu vou ouvir os caras vou ser educado com os caras aí fui ouvir a primeira conversa não a gente tá disposto pra fazer você aí eu liguei pro Sr. Heleno Sr. Heleno ainda era o Sr. Heleno era o Sr. Heleno o Sr. Heleno ficou comigo eu fiquei com o Sr. Heleno até o final da minha carreira caraca muito maneiro e aí ele falou assim esses cara pô que Santa Cruz o cara não esses cara não vai dar em nada o Sr. Heleno já tava metido já tava metido já Sr. Heleno aí o Sr. Heleno falava não falei pô Sr. Heleno vem aqui os caras tá falando sério tá eu vou aí ele pegou o avião ele mora em São Paulo foi lá aí ele foi pra reunião com os caras aí daqui a pouco ele volta ele não é que esses caras que tá querendo trazer você mesmo os caras tão doidos viu eu falei é sério Sr. Heleno ele falou é eles querem dar eu falei não mas eles não vão fazer isso não vão fazer aí começou a identificar as conversas aquela coisa aí eu caramba aí eu liguei pros caras do Catar ó tem uma situação aqui assim a Demia falava que ia renovar aí os caras foram bem sinceros você tem que fazer o que você acha o que você quer a gente não vai querer também que você fique forçado a gente não assinou nada a gente já palavrou mas se não der problema aí eu viajei pro Catar conversei com eles aí eu falei ó os caras tão doidos mesmo os caras vão pagar mesmo os caras querem pagar falei vão dar garantia vão dar garantia mas nem que não garantia eles pagaram pagaram a parte até que quando subiu foi pra série A eles estavam pagando aí na outra renovação eles não pagaram não e aí eu falei ah vou conversei com a minha esposa e aí ela é de lá e Benício tava Benício tava pra nascendo Benício nasce em Recife por conta disso ele ia nascer lá nos Emirados e aí eu volto mas assim eu voltei eu falei ah vou voltar o Santa Cruz pô se conseguir subir beleza se não subir jogo mais um ano e vou cuidar das minhas coisas né aí subiu pra série A porra subiu e 16 tu me faz 24 gols é eu sou vice artilheiro do Brasil porra com 36 anos campeão no campeão do Pernambucano campeão da Copa do Nordeste o maior título da história do Santa aí porra aí 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 chegou uma hora que pesou né eu recebi duas propostas que era foi do Grêmio e do Flamengo porra só que eu já tinha dado minha palavra que eu ia renovar o Grêmio eu balancei o Grêmio ainda não tinha eu não tinha falado que ia renovar só que o Grêmio era o Roger Machado ainda eu conversei com o Roger conversei os caras não vem vai ser bom poderia ter sido campeão da Liberta em 17 vai saber mas como eu já tinha passado pelo Grêmio não tinha dado certo fiquei com certo receio entendi e o ano que eu tive no Atlético também foi muito difícil pra mim eu tive problemas particulares com a minha mãe com o meu irmão problema de álcool de drogas não consegui desempenhar bem eu adoro Curitiba uma cidade maravilhosa mas minhas filhas tinham uma certa dificuldade na escola aquela coisa e tal aí eu voltar pro sul do país e minha esposa não viu com bons olhos aí eu recusei aí quando começo a reta final do campeonato pernambucano que é campeão pernambucano da Copa do Nordeste começa o brasileiro que eu começo bem tem o interesse do Flamengo Rodrigo Caetano converso com ele e tal aí eu balancei aí eu falei vida Flamengo aquela coisa e tal aí ela tu quer ir eu falei eu quero eu não quero eu tô numa dúvida danada só que aí eu já tinha dado minha palavra que eu ia renovar pros caras eu tava em Recife aí o primeiro contrato eu recebi quase tudo só ficou faltando o dinheiro do acesso e umas coisas lá pô vou renovar o contrato vai ser um contrato bom é praticamente a mesma coisa que eu ia ganhar lá vou ficar aqui o time tá na Série A tá bem tava bem ainda né aí resolvi ficar aí aí o time começou a perder não pagaram mais o contrato que eu assinei não valia nada não pagaram aí foi aquilo aí eu aí apareceu o Atlético né isso não apareceu o Atlético não né eu fiz eu fiz um bom ano né eu perdi acho que o Robinho Fertileiro da temporada com 25 gols ele tava no Atlético Mineiro eu fiquei com 24 gols ou seja a temporada foi boa aí o time que não teve o rendimento esportivo foi rebaixado é pô nadina não é não fui pô eu terminei o Brasileiro com 13 gols o Artileiro terminou com 15 que foi teve 3 Artileiro naquela época foi o Fred o Diego Souza e o William Potca e aí o Atlético o Autuari me liga já tinha trabalhado com ele no São Paulo campeão mundial no São Paulo com ele aquela coisa e bora nem falou disso cara porque depois que tu volta da tua operação você tem que ter muito mérito teu tu voltar com 4 meses e meio tu ainda entra nos jogos do Mundial quando eu volto quando o Autuari chega no São Paulo que é aquela fase que eu tô jogando bem eu tava voando tava jogando bem o Autuari o Autuari na época ele falou ele lamentou bastante a minha lesão porque ele sabia que eu era o principal jogador naquela época que eu tava me destacando bastante tanto é que o Amoroso chega também mantém o mesmo nível técnico da equipe junto do Luizão junto do Tardelli mas o Autuari sempre acreditou em mim ele falou se você estiver bem no Mundial não se preocupa não que você vai aí eu voltei isso te deu um ânimo deu pô eu joguei as 3 últimas rodadas do Brasileiro as 3 últimas eu joguei eu lembro que eu voltei contra o Fortaleza lá em Fortaleza que eu entrei no segundo tempo o primeiro jogo oficial e joguei o jogo todo com o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileiro e fui pro Mundial e foi o único jogador do banco que entrou porque aí os titulares eram o Aloysio e o Amoroso que o Aloysio joga a final contra nós pelo Atlético e depois ele vem pro São Paulo e o que o Rogério pegou naquele jogo? eu falo assim o ano 2005 da Libertadores eu na primeira fase eu fui bem o Rogério fez uma baita Libertadores mas assim se o cara perguntar quem foi o cara da Libertadores 2005 pra mim foi o Danilo Danilo Meia Danilo jogou demais o Danilo quando ele não fazia o gol ele dava o passe quando ele dava o passe ele armava a jogada o Danilo era o cara que dava equilíbrio pra nossa equipe e os nossos laterais iam embora o Cicinho e o Júnior não queriam nem saber não nosso time era muito aí ele ele fazia recomposição com o Josué e com o Mineiro o Mineiro ia também então ou seja o Danilo assim pra mim foi pô o cara da e o Danilo pô o Danilo era o pessoal pegava no pé dele o Danilo era muito lento mais pro time ele era sensacional jogava demais e todo clássico ele fazia gol todo clássico eu joguei pô fiquei dois anos no São Paulo não marquei um gol contra o Corinthians nem contra o Palmeiras ele todo jogo fazia foi o Danilo impressionante aí ele foi pro Corinthians todo jogo contra o São Paulo ele brocava Palmeiras ele brocava o Danilo até que ele é campeão do mundo pelo Corinthians depois e a história dele no Corinthians acaba que supera na história dele no São Paulo assim porque no Corinthians ele ficou muitos anos ganhou tudo também Mundial Libertadores Brasileiro mas o Danilo em 2005 mas o Rogério também o Rogério falava pra mim Negão meia lua da área ali dois passinhos pra trás ali cava a falta ali ele foi ir no Mundial o time brasileiro ser campeão do mundo hoje passa por um goleiro o Cássio foi assim em 2012 o Clemer 2006 o Rogério Senna em 2005 não tem como é difícil os caras a diferença técnica e tática por mais que a gente tenha qualidade no jogo dos jogadores brasileiros o futebol europeu é muito dinâmico e a diferença física eu brinco se tu pegar uma balança gigante e botar os 22 jogadores de cada time na balança é peso mesmo peso os caras são mais fortes os caras são mais fortes fisicamente mais rápido dinâmico o jogo dos caras correu 14km contra o Brasil na Copa do Mundo na minha época na nossa época o atacante corria 7, 8 os agueiros uns 5, 6 hoje os caras estão correndo 12, 13 evoluiu demais o futebol está muito dinâmico e uma coisa que eu falo sempre eu estive na Copa do Mundo em Loco lá acompanhando eu vi o Japão jogando eu vi a Marrocos jogando qual que é a outra seleção que é fora do continente europeu que jogava assim também era Marrocos foi o Marrocos e o Japão tinha 7 jogadores japoneses que jogavam no futebol europeu e o time de Marrocos tinha 9 jogadores que jogavam no futebol europeu então o embate dos caras é toda semana com esses jogadores de alto nível de Alemanha de França de Espanha inglês então os caras jogam no mesmo nível e quando a gente via os jogadores que atuam na Europa atuando pelo Brasil a gente vê a competitividade os jogadores que atuam no Brasil entravam numa voltagem teve o jogo que o Pedro entra contra camarões e assim ele entra num ritmo bom só que a gente vê que a voltagem que o jogo está é uma e o jogador entra porque no Brasil é um jogo cadenciado ainda por mais que a gente tenha esse crescimento é um jogo cadenciado e na Europa não a rotação é muito maior é muito maior outro dia eu estava vendo os números do Gabriel Jesus que é questionado na seleção brasileira só que toda todo sábado toda quarta ele está enfrentando os melhores do mundo ele está enfrentando o Real Madrid na Champions League ele está jogando contra o Manchester City então o embate dos caras é toda semana no mais alto nível e aqui no futebol brasileiro a gente não tem isso concordo contigo quem bate de frente com o Flamengo hoje no futebol brasileiro assim Fluminense Palmeiras Palmeiras Atlético Mineiro assim e os outros times entendi então o jogador o Arrascaeto o Pedro o Gabigol o Hulk eles não tem a competitividade o ano todo não é todo jogo que tem aquele tem um jogo que o nível técnico da equipe é mais baixo então na Europa é diferente não tem como os caras mas só leva o jogador que joga na Europa mas os caras estão o ano inteiro em alto nível tem que levar os caras não tem como concordo ah mas quem aqui no Brasil está arrebentando o Gabriel Jesus não faz gol na seleção mas olha lá o cara tem 30 gols na Champions é verdade será que a culpa é só dele ou está faltando alguma coisa para ele poder fazer esses gols tanto é que os melhores jogadores do Brasil estão fora do país isso é besteira falar que não tem que convocar os caras tem que convocar os caras a Europa só é isso porque os melhores estão lá entende o que eu estou falando é não tem como e você cresce como como é que você vai crescer quando você enfrentar um cara que é melhor que você quando você compete a gente estava falando com o Bruno Reis do futebol até ia comentar você joga o futebol com o cara do seu mesmo nível tu vai jogando tu ganha mas você não evolui se eu for jogar contra o Bruno Reis eu sei que eu vou jogar contra ele eu vou perder mas estou vendo eu vou evoluir e o futebol europeu é isso é isso não tem jeito não tem como de correr é diferente não tem como tu vê o jogo da Premier League que é o melhor campeonato do mundo hoje a velocidade do jogo é absurda é os caras tum 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 e choque 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 gol e hoje tem muito gol está vendo o Tottenham contra o Brighton o Brighton meteu 1x0 o Tottenham virou virou para 3x2 e o jogo velocidade o tempo todo choque jogando no espaço curtinho bola dividida o jogo flui você tem ideia olha que choque de realidade eu estava assistindo o Liverpool e o Chelsea foi 4x1 cara o Dias o Darwin Nunes o como é o nome do outro atacante lá o Diogo Jota português os caras pô o jogo aí o atacante do Chelsea entrou lá que era da Alemanha lá que da Alemanha do Alemanha o Harvey não é? não o Harvey o Harvey está no turno até o o cara que era que ele foi cortado da Copa do Mundo da França eu esqueci o nome eu vou lembrar o nome dele aí pô o jogo acabei mudei de canal tava jogando Nova Iguaçu e Vasco velho não com todo o respeito ao tipo do Vasco Nova Iguaçu é diferente o jogo cara é uma dinâmica diferente velho totalmente diferente envolve tudo a galera não percebe envolve tudo envolve cultura nossa é cultural envolve cultura envolve campo envolve modelo de jogo envolve tudo é diferente o gramado a gente a semana toda eu ligo a TV os caras falando do gramado do Alemanha o gramado o gramado o gramado cara o futebol é na grama natural respeito os clubes que não tem condições de combate sol o Atlético Paranaense o Botafogo colocou agora o Palmeiras mas o futebol é grama natural você viu a colocação do Mário Bittencourt eu ia falar isso do presidente Fluminense foi perfeita é o que um clube de futebol não conseguir manter um gramado aí a gente vai falar o Maracanã teve um dia que a seleção brasileira jogou no Maracanã no Brasil e Argentina foi numa terça-feira foi numa terça-feira o Flamengo jogou na quinta e o Fluminense jogou no domingo nenhum gramado aguenta Maracanã Castelão que mais de um clube jogam no mesmo gramado tem que aí não adianta aí gramado ruim tem que jogar no sintético se o nível do futebol brasileiro você quer que suba e subiu hoje o futebol brasileiro consegue investir consegue buscar jogadores fora consegue repatriar jogadores o nível financeiro do futebol brasileiro subiu bastante aí uma coisa que ficou atrás os árbitros também tem que profissionalizar os caras se você tem um campeonato nesse nível você tem que ter os árbitros nesse nível também e o gramado também é essa a diferença do futebol europeu é isso que a gente fala é cultural não é uma coisa de todas as instâncias do esporte tem que evoluir é não adianta evoluir só o dinheiro de 3, 4, 5 e o campo de todo mundo não é bom quer mudar bota um patamar é pra jogar tem que ser assim pra jogar os 20 times do Brasil da Série A tem que ter um um campo desse nível se não tiver vai jogar em outro campo perto mas tem que ter desse nível e padronizar é pronto padronizou aí os caras vão sentir no bolso que peraí a gente não vai ter a renda de casa aquela coisa isso aí padroniza padroniza vai ser assim acho que concordo contigo concordo contigo mas aí a quem vota nisso são os próprios clubes é o calendário a gente já vê muita reclamação dos clubes reclamando que na Copa América não vai parar o campeonato se são 9 rodadas e 9 rodadas decide o campeonato decide pô 5 acho que decide imagina aí tem um grande número de estrangeiros que atuam no país aí tem os jogadores brasileiros que podem ser convocados mas quando no começo do ano lá quando é pra pegar o cheque do dinheiro do brasileirão dos direitos de TV do brasileirão da TV os caras assinam ninguém reclama e depois reclama aí a coisa mais eu acho tão estranha isso o torcedor reclamar que o seu jogador vai ser convocado pra seleção é que é muito porque aqui no Brasil é muito doido é o bairrismo é porque nos outros países a seleção é primeiro a seleção depois o clube aqui não e distanciou o torcedor da seleção brasileira você viu a entrevista do Dorival falar que tem que aproximar que o torcedor tem que chegar mas tem que ter uma aproximação não eu acho que o torcedor brasileiro ele tá distante às vezes do próprio time dele ele tá se distanciando do próprio time é difícil eu não consigo entender como é que a gente tem uma final de uma Supercopa do Brasil com dois times paulistas sendo disputado em Belo Horizonte não entra na minha cabeça eu sei que é por conta da logística do torcedor agora como é que o torcedor tem um show tem um show no Maracanã vai torcedor do Botafogo vai torcedor do Vasco todo mundo vai pra um show assistir um show sim porque eu acho que a falência da sociedade é não poder duas torcidas assistir seus times juntas né é muito difícil né e por causa de de poucos né é isso aí mas sabe o que acontece é cultural a gente tem um uma política que não pune entendeu como é que o Estado não consegue dar segurança pra um jogo de duas torcidas mas porque não pune porque não pune não tem punição porque a punição é muito branda é muito branda o cara não fica na cadeia ele vai lá autua e vai embora entendeu aí incentiva a pessoa continuar praticando no Brasil o crime é um bom negócio é e aí você começa com esses pequenos delitos e o cara vai aumentando se você punisse e botasse em cana mesmo você ia ter duas torcidas o pessoal ia ficar comportadinho pá é isso mas não tem né não tem não vai ter o pessoal me pergunta sempre esse negócio do racismo e eu falo sempre não tem punição sim é muito brando o presidente da FIFA tá falando em perda do jogo né é isso eu falo dentro da esfera esportiva dentro da esfera criminal se é um crime por que não tem punição por que ninguém até hoje foi condenado por conta disso então isso é que você fala é o cara vai e marca uma briga na internet vai e o pau conta todo mundo sabe que vai cantar não dá nada e eu sou da época que eu cresci assistindo vendo jogos quantas vezes eu assistia como eu falei no começo do ano se teve que eu falava que assistia muito jogo do campeonato do Rio domingo à tarde o Baracanã dividido torcida do Flamengo do Botafogo torcida do Flamengo do Fluminense do Vasco de São Paulo Morumbi dividido torcida do Corinthians e do São Paulo naquela época a PM baixava o cacete podia bater podia bater não não podia bater naquela época e não pode hoje só que naquela época ele falou assim choque aí vai baixar o cacete hoje se você bate pega um policial batendo dá uma merda do caralho dentro do jogo fora do jogo ou seja você tem câmeras para inibir a punição mas também deixa o cara é isso aí você inibe o cara que coíbe e incentiva o cara que causa o problema exatamente tem um exemplo aqui você já ouviu falar no El Salvador que era o país mais violento do mundo aí num dia lá teve América Central é América Central população de 6 milhões de habitantes aí deu uma merda lá que num dia mataram 50 pessoas o presidente tomou a frente de tudo construiu o maior presídio do mundo e prendeu 1% da população hoje é o país mais seguro um país que tinha 100 mortes por 100 mil habitantes hoje é o país mais seguro do mundo teve punição o cara prendeu aí o pessoal falou vamos fazer os presidiários estavam querendo fazer revolução corta a comida faz revolução sem comida manda o direitos humanos é que também isso aí é válido porque é um país teoricamente pequeno muito pequeno é fácil é mais fácil mas você vai pegar é geral mas como exemplo às vezes não cabe a mesma coisa que funciona lá você viveu 4 anos num país sério correto as pessoas respeitam a Alemanha é do tamanho do estado de São Paulo menor talvez seja e é tudo eu um dia eu vi uma eu estava na Alemanha quando eu entendia bem alemão um um político alemão falar que o político é o retrato do seu povo eu falei não verdade na época eu não entendia isso aí eu volto para o Brasil quando eu voltei para o Brasil quando eu parava na faixa de pedestre para o pedestre passar o cara de trás só faltava me matar ou batia no meu carro buzinava me xingava na Europa na Europa botou o pé em cima da faixa se você não frear acabou tu vai preso aquela coisa eu fiquei eu fiquei seis meses sem dirigir conta de multa infração de trânsito é diferente e naquela época eu falei não isso aí não é verdade aí eu volto para o Brasil aí você começa a ver as coisas porque a partir do momento que eu saio eu boro aqui na Barra eu vou lá para a Zona Sul no restaurante e tomo duas taças de vinho e sei e sei que tem a lei seca e eu sei que tem um aplicativo que eu vou ver que eu vou burlar a lei seca eu estou sendo corrupto exatamente lógico eu estou sendo corrupto uma esfera menor menor do que o político rouba não sei quanto aquela coisa a partir do momento que o guarda me para eu dou sem conta para o cara me liberar eu estou sendo corrupto sim e queira ou não a gente a gente acaba sendo corrupto no nosso dia a dia exatamente a gente acaba sendo corrupto estacionar a vaga onde não pode na vaga que não pode é cinco minutos vou botar na vaga ali do deficiente ou na vaga do idoso e isso vai você começa com uma pequena teve o caso também de Nova York aquele prefeito o Juliane eu acho que é Rodolfo Juliane se eu não me engano ele teve um momento que estava uma violência do caramba ele começou a punir os pequenos crimes isso começou a punir os pequenos delitos os pequenos delitos e limpar a cidade por exemplo não tinha evolução do pequeno para o grande delito ele coitou ele começou a dar pancada no pequeno delito começou a arrumar lugares que estavam quebrados aquela coisa toda onde estava sujo o carro abandonado começou a tirar o carro abandonado das ruas porque as pessoas dizem né que as pessoas começaram a ver que estava limpo que estava bonito e a pessoa se sente meio constrangida de ir fazendo e foi melhorando e foram a gente lê isso num livro não foi? é muito e aqui você vê o nosso país é um país continental a mesma realidade que é em Recife Pernambuco é diferente aqui do Rio como é diferente de Florianópolis a violência existe em todo lugar a violência tem aqui no Rio tem lá em Recife tem em todo lugar a gente falou pô tu não tem medo lá no Rio não? eu falei eu moro na barra é tipo uma bolha diferente do que acontece então é aquela coisa diferente mas é você vê num show lá no na Inglaterra onde teve um episódio de terrorismo daquela atriz Ariana Grande tu lembra? ela estava fazendo um show explodiu uma boba parece eu não sei depois uns 4, 5 anos os taxistas começaram as pessoas que estavam saindo do show os taxistas estavam levando as pessoas de graça quando acontece uma tragédia fora do país as pessoas o cara deixa a pessoa entrar na loja e pegar água no Brasil quando acontece uma tragédia no Brasil de enchente a primeira coisa que os caras fazem é aumentar o preço da água cara é chover aqui no Rio de Janeiro está chovendo no Rio de Janeiro você chegar no Galeão e o Uber está 250 conto porque está chovendo porque está com porra entendi se aproveitar da dificuldade a gente tem culturalmente essa 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 o brasileiro é um povo muito solidário mas quando acontece esse tipo de tragédia essas coisas não é não tem solidariedade eu vejo na Alemanha tinha solidariedade são países que passou pela guerra eu morei na Coreia do Sul país que passou pela guerra o povo é unido o exemplo da Coreia do Sul é fantástico até hoje eles tomam a sopa do soldado que eles falam a sopa que o soldado tomava que era o resto de tudo que o soldado pegava e faziam a sopa e eles comiam durante a guerra até hoje eles tomam essa sopa e a Coreia do Sul o grande exemplo dela é por causa da educação é considerada a melhor educação do mundo lá pode ser faculdade essa coisa toda e aqui os caras quanto mais passam tempo mais eles deterioram o ensino público é uma coisa do sul mas vida mansa eu não conheço nada que funcione na mão serviço público melhor escola não é serviço público melhor hospital não é serviço público mas isso em qualquer lugar do mundo eu falo assim pela Alemanha que a minha filha na Alemanha na época que eu morava lá a escola pública era melhor que a escola particular você tem ideia eu recebia 200 euros por mês cada filho que eu tinha na escola o governo paga para os seus filhos ir na escola ou seja a educação é como é que era quando na Alemanha quando você ia comprar um remédio você ia no médico e a gente receitava o remédio se você tinha a receita o remédio era de graça se você não tinha receita você pagava e depois o governo te ressorcia na França digo desculpa na França ou seja são culturas diferentes que passou por muita dificuldade o Brasil tem a dificuldade tem as suas mazelas só que muita gente aquele negócio enquanto você puder fazer para você puxar o melhor para você o benefício próprio é o benefício próprio é aquela corrupção pequenininha a gente tinha a propaganda da lei do Gerson que virou lei do Gerson o que é lei do Gerson da propaganda do que ele fez do cigarro o jogador Gerson ele fez uma propaganda de cigarro que ele falou fume não sei o que eu gosto de levar vantagem em tudo pegou e é a realidade todo mundo gosta de levar em vantagem não, não é uma coisa absurda cara vamos terminar acho que ele bateu a Maera está me avisando aqui caramba não sei o que enfim não, eu falei para o Benin não, Benin isso é uma hora de entrevista ele deve estar dormindo ele está jogando não acabou a bateria a gente está de resície aqui que eu estou nem vendo é a Maera que me avisou aqui grafo para a gente terminar a gente nem falou da França mas enfim de palha francais deu para tomar um vinhozinho comer um queijo deu para tomar um vinho e Le Mans é lugar bonito Le Mans é no norte também é uma hora e meia de Paris é uma cidade pequena não é uma cidade muito grande o grande atrativo da cidade é aquela corrida 24 horas de Le Mans 24 horas de Le Mans e o CT do Le Mans na época é perto do autódromo e eu morava próximo então quando tinha corrida você tinha que viajar não tinha como não qual do barulho era 24 horas tu já viu aquele filme acho que é Le Mans né Ford vs Ferrari isso tem a corrida que ficou famosa eu não cheguei a ver não mas eu vi o trailer dá uma olhada que é uma história real e tu vai se amarrar é pode ver vai se arrepender não filme muito maneiro é uma história real Ford vs Ferrari dá uma olhada que tu vai se amarrar é o que eu lembro que eu lembro eu vi um trailer que fala qualquer coisa sobre Le Mans também muito maneiro na corrida de Le Mans dá uma olhada que tu vai gostar agora pra gente terminar é dessa tua carreira aí cara que é legal pra caramba valeu a espera valeu a espera que cara muito maneiro muito bom te receber tinha coisa que eu não sabia tinha uma porrada muita coisa que eu não sabia por que você sei lá não eu sabia a história dele na época que o Felipe Santana tava lá ele tava lá mandando lá no tem uma história legal do Felipe Santana quando eu tô lá na Alemanha o Felipe chega ele chega em 2008 pra 2009 ele chega um ano depois que eu e é engraçado que ele dá uma entrevista lá ele chega acho que aí não sei se é a estreia depois Dottimo e Leverkusen Dottimo, Leverkusen Schalke são aqueles tipos que é tudo na região ali tudo pertinho e aí ele chega ele vai do Figueirense pro Dottimo né aí ele vai enfrentar o Renato Augusto na época aí ele fala não, eu tô acostumado a jogar contra o Renato Augusto a gente jogou muitos clássicos no Brasil já eu contra o Renato Augusto aí o José olhou pra mim o Felipe não veio do Figueirense o Renato tava no Flamengo né ele era clássico a gente tirando um mas depois pô mas a gente ficou legal essa entrevista dele que a gente achou que ele é muito o Felipe ele chegou já e ele chega chegando né o Felipe é e ele pega assim ele pega o período a melhor fase do Dottimo ele pega a reconstrução do Dottimo com o Klopp com o Klopp o Klopp sai do mais ele chega a pegar o Tinga lá não ele chega o Tinga o Tinga tem uma declaração interessante sobre esse negócio do Klopp o Tinga tava saindo é o que que é que ele falou quando chega aí o Tinga é um dos melhores jogadores do naquela época o cara que corria que fazia a formiguinha e o Klopp chega pra ele no meio de janeiro na metade da temporada e fala que não conta com ele pra próxima temporada ele tava lá e na época ele achou muito estranho aquilo o cara não conta comigo eu não vou nem jogar e ele jogou como titular até o final da temporada então tem essa diferença do futebol europeu do treinador o Klopp anunciou agora que vai sair em julho o Xavi anunciou que vai sair em julho aqui no Brasil não o cara quando anuncia ele sai no outro dia e ele falou que foi experiência que depois ele entendeu aquilo que o Klopp o cara foi honesto com ele de chegar pra ele porque aqui no Brasil não existe o cara quando não conta com o outro encosta isso aí deixa de lado não deixa ele deixa ele pedir pra ir embora ele pegou pegou um pedacinho isso é do caramba mesmo porque é cultural tu vê que é muito cultural do do ser humano e do país mesmo né cara é não mas lá não lá eles chegam falam e o Felipe pegou uma fase pô legal eles ganham a Pokal não ganham? ganham a Pokal eles depois ganharam o Dubai a Pokal e perderam a Champions League no mesmo ano no estádio Wembley no mesmo ano no mesmo ano um mês 12 12 pode ter sido 12 que é o gol do Robin que desmistificou que o Robin não ganha o ingresso tá ali em cima tá ali o Felipe ficou bastante tempo lá ele ficou 5 anos mais 4 aí depois foi pro Schalke aí ele jogou no Schalke é verdade por isso que eu tava eu tava ele sai e vai pra algum lugar ele jogou no Schalke é verdade só que ele pegou uma defesa que era Rúmels e Subotit é os caras titulares daí porra na defesa e que interessante a história do Rúmels né ele é da base do 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 Bayer aí ele vai ele é emprestado pro 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 Dótimo aí ele volta joga um pouco o Dótimo compra ele por 4 milhões aí ele vai pro pro Dótimo aí depois o o Bayer compra ele do Dótimo por 24 milhões quer falar ele com vontade assim a diferença de trabalho da Alemanha esquece é é outro profissionalismo tudo outra realidade ele pegou um time bom que era o Subotit o Subotit né o o Rúmels tinha o tinha aquele Sainz Nuri Sainz 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 que sai pro pro sim 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 sai pro Real Madrid em Rio Rois ele pegou o Lewandowski né o Lewandowski ele pegou o Lewandowski que era reserva do Lucas Barrios do Lucas Barrios aí o Lucas Barrios vem pra seleção dele se machuca quem é esse monstro aí começa o Lewandowski e ainda tem o o Meia fez gol aqui do título do mundo que jogava lá eu acho o pequenininho o Gotts o Mario Gotts o Mario Gotts eu lembro eu conheci o Mario Gotts tava lá também a Alemanha a época que a gente tava lá eu lembro outro dia eu tava vendo tem um coreano também que eles pegaram que depois foi pro Bayern de Munique pro Manchester United é esse mesmo acho que é esse Park não o Park é mais velho é um outro é um novinho é o mais novo eles pegaram eu lembro que o diretor do clube você tem jogador lá no na Coreia no Japão assim você conhece esse jogador aqui eles pegaram tipo final de contrato é é que ele virou uma potência lá o cara um motor o estádio é maneiro demais o estádio do Dortmund maneiro maneiro a Muralha Amarela lá com legal pra cara ó 2008 2009 não sei ideia a gente jogou um jogo todo dia tava Shinji Kaugawa Shinji Kaugawa é não era coreano não era japonês Shinji Kaugawa é que depois foi pro Manchester United ele eu tava vendo outro dia uns vídeos meu lá teve um jogo jogou outro Leverkusen eu tava vendo o meio campo do Leverkusen era o Vidal o Tony Cross e o Renato Augusto agora você fez uma história do Caramba lá o Naldo mas a Alemanha não teve assim jogadores brasileiros fazendo sendo ícone lá né você vê que eles não contratam eles quase não contratam não contratam mas porque mudou a cultura não contratam tem muito brasileiro que fez que fez história lá o doido porra o Júlio César o Júlio César o Júlio César o Elber o Elber o Elber no banho de Munique o Grafite recente achei o Grafite o último artilheiro brasileiro na Europa acho que fui eu você vê depois do Grafite dos Big Five dos 5 que eles contrataram não andou pode ser aconteceu algumas contratações não vou falar o nome que a gente fica expondo o jogador mas não andou devolveram o Amoroso o Amoroso tem muita moral o Amoroso o Everton foi muito bem também tudo no Dott o Dedé o Dedé tava tentando lembrar a porra do nome o Dedé tem uma moral fantástica lá no Dott no Bayern tem o aí a gente vai falar de Zé Roberto de Juan o Lúcio que chega no Leverkusen depois o Juan e o Zé Roberto chegam no Leverkusen depois vai pro Bayern de Munique Paulo Paulo Rink lembra? Paulo Rink naturalizou o cacau brasileiro do estúdio o próprio Ailton o Ailton que foi o Ailton engraçado eu não falei a história do Ailton quando chegou faltando duas rodadas faltando três rodadas pra terminar que eu tava com 21 gols o Ailton deu uma entrevista pra uma TV alemã ele falou se o grafite igualar ou passar eu vou dar um cavalo e uma vaca pra ele até hoje tu não cobrou não ele não te deu a vaca nem o cavalo 2019 eu encontrei lá em Vosburgo em Vosburgo foi celebração dos 10 anos do Tito ele tava lá num camarote lá eu falei cadê minha ele falou não deixa a queda deixa a queda cadê a vaca cadê a vaca cavalo ele participou do Big Brother na Alemanha ele foi pro Big Brother alemão? não sabia não cara e ele tem muita moral no Alemanha no Schalke no Bremen ele tem muita moral muita moral fez uma temporada foi uma besteira que ele tenha feito na Alemanha ele não conseguiu apagar a moral que ele tem porque esse bicho era doido eu joguei com ele no Duosburgo joguei um pouquinho com ele no Duosburgo Graffa pra gente terminar antes que a gente apanhe da sua esposa e da minha cara dentro dessa tua história que é legal pra caramba eu quero te dar os parabéns obrigado e te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui eu também agradecei pela oportunidade de falar de contar sobre isso eu tava até achando o tempo a gente vai estourar o tempo mas é muita resenha muita coisa a gente começa a conversar a gente ficou conversando com o Bruno Reis acabou o dele a gente ficou batendo a resenha flui bastante mas obrigado por me profissionar esse momento de lembrar de histórias legais histórias que marcaram minha carreira legal mesmo fiquei muito feliz mesmo de estar aqui batendo esse papo com vocês obrigado isso é bom porque você compartilha as tuas experiências e vai ajudar alguém que tá numa situação parecida eu mesmo não sabia do fato dos 23 anos dele ter começado a jogar com 23 anos e a ideia é essa a ideia nossa já estamos aqui mais 10 minutos a ideia do histórico a gente montou essa estrutura aqui que tu vê que a galera só vê o produto final que não é fácil fazer mas os bastidores todos os detalhes pra contar histórias mesmo pra contar histórias de caras que todo mundo vê só o produto final todo mundo só vê o grafite campeão da Bundesliga como é que foi pra tu chegar as dificuldades que tu teve sair de casa jovem trabalhando ter que escolher entre continuar trabalhando e tentar o teu sonho e o valor das pessoas da sua vida cara eu tenho pessoas assim os sims que a gente fala tem o seu Heleno que foi o cara que acreditou em mim eu trago são 3 pessoas que eu trago coisa que não é nem do o seu Heleno que é do profissional do futebol que me mostrou que vale a pena acreditar nas pessoas e falar assim o seu Vanó e o cara que eu vendia saco de lixo com ele na vida toda é um cara super correto ele me falava até hoje eu não esqueço que ele me falou uma vez ele perguntou o que era mais importante pra mim eu falei é minha família ele falou a coisa mais importante pra você é ter que ser sua saúde em segundo seu trabalho em terceiro a sua família porque sem saúde você não trabalha sem seu trabalho você não sustenta a sua família e pro homem isso é a gente é provedor a gente quer tomar conta na nossa família a gente quer ser quer cuidar e o seu Heleno que acreditou o seu Vanó e meu pai meu pai é o cara que quando ele fala pra mim vai e tenta porque se amanhã você não tentar e não ter tido se você não tentar e ficar com aquela dúvida poderia ter sido essa dúvida vai ficar na sua cabeça até o resto da sua vida então ele foi um cara muito importante na minha vida assim por me educar por me mostrar o que é certo o que é errado o que eu posso fazer o que não posso e assim então são pessoas aí depois vem minha esposa que é uma pessoa fundamental é até clichê a minha esposa aquela coisa mas ela abriu mão do sonho dela pra viver o meu então ou seja isso aí tudo é importante ela se dedicou ela quando eu tava na Alemanha nos Emirados Árabes ela cuidava da família pra mim me preocupar e me manter bem profissionalmente e dar uma sustentabilidade e uma condição de vida melhor pra ela pra minhas filhas pro meu filho e pros meus familiares pros familiares dela então ela abriu mão do sonho dela da profissão dela pra viver minha vida então é nada mais justo que hoje que eu tô aqui eu acreditar no sonho dela tu quer fazer o que? tu quer morar onde? tu quer fazer o que? ela ser importante isso daí isso pra mim é fundamental ela sempre esteve comigo ela esteve comigo na Coreia passou dificuldade no nascimento da nossa filha na Alemanha na França nos Emirados Árabes tá comigo até hoje estamos juntos vamos fazer 23 anos juntos esse ano e aí então estão várias pessoas que falaram assim aí eu vou falar do Muricy do Altoori vou falar do Leão vou falar do Magat como é que você gosta do Magat e do Leão gosto porque eles foram corretos comigo me ajudaram acreditar em mim ah mas o cara é muito chato é mas você cresceu com eles eu cresci com eles eu fui profissional os cara falavam sempre todo dia eu tava vendo a entrevista do Magat ele fala que eu sou ele já trabalhou com Raul com Oliver Kahn mas eu sou o jogador mais excepcional que ele trabalhou na carreira que eu tava sempre com um sorriso no rosto sempre disposto a trabalhar treinar a se dedicar e isso aí não tem preço e é o que eu procuro passar hoje como comentarista humanizar o jogador de futebol que todo mundo vê ah o cara ganha um milhão e meio tem que passar por isso não ele não obrigou o clube a pagar um milhão e meio pra ele o jogador de futebol ele tem problema familiar ele tem doença na família ele tem problema com a mulher ele tem problema com o pai com a mãe ele tem problema familiar ele tem ele chora ele sorri ah mas jogador de futebol ele tem que passar por isso ser agredido no aeroporto a pessoa se ameaçar na rede social não jogador de futebol é humano também essa é a mensagem que eu procuro passar ah grafício você é corporativista você não eu tava ali até ontem eu não vou jogar pedra no cara porque quando você tá jogando lá eu faço um comentário ah ele não tem condições de jogar no Flamengo ele é cara é muito ruim a gente já ouviu muito isso eu já passei por isso é você não tá ouvindo você tá jogando mas sua mulher tá ouvindo sua filha tá ouvindo seu pai tá ouvindo sua mãe tá ouvindo e eles sofrem tanto quanto nós eles sofrem bastante então é isso que eu procuro fazer eu tive um episódio importante assim num tava fazendo tava fazendo troca de passes e o como é que é o nome dele lateral esquerdo que era do 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 internacional que deu o dedo pra torcida como é que é o nome dele Fabrício Fabrício do Vasco e ele tava jogando bem tava jogando de meia tava ajudando o torcedor vaiando ele aí daqui a pouco ele fez a jogada deu o passe pro gol aí ele foi substituído o torcedor vaiou ele eu falei não, o torcedor do Vasco tem que ter paciência com o Fabrício ele tem um histórico de indisciplina de problema com o torcedor mas ele tá jogando bem tá se dedicando tá jogando fora da posição e é um dos melhores em campo e falei aleatório foi o que eu vi foi a opinião mesmo aí daqui a pouco acaba o programa passa meia hora eu tô uma ligação dele ele mandou uma mensagem falou Grafa o Fabrício beleza tudo bem não, queria te agradecer aí que você me deu moral no programa meu pai tava em casa e ele viu ele começou a chorar que ele já tava ele já tava passando mal por conta do da torcida me criticando as pessoas falando e ele viu você me dando moral queria te agradecer aí que o velho ficou feliz e você não fez favor você fez o que é a verdade eu não fiz favor nenhum eu falei só a verdade então é isso que me pô encontrar rapaziada no aeroporto e falar Grafa pô valeu tá bem lá jogador dirigente torcedor o pessoal falar isso porque um ou outro fala a gente não agrada todo mundo tem gente que não gosta aí você faz um comentário do time do cara o cara leva pro coração mas torcedor é paixão uma coisa é você falar que o time não tá bem que o time não conseguiu outra coisa é você falar que aquele cara é eu acho muito pesado eu já passei por isso é pontual eu já passei por isso teve um jogo do Atlético quando eu tava no Atlético falando antes quando eu fui me apresentar no Atlético eu tive muitos problemas particulares quando eu falei da minha mãe do meu irmão e eu não consegui reproduzir no Atlético que eu tinha feito na temporada passada eu tive uma lesão no tendão de Aquiles eu tive muitos problemas físicos e eu não consegui jogar bem tanto é que eu peço pra restringir um contrato e falar não quero ficar roubando vocês aqui dinheiro ou nada eu vou embora e teve um jogo que eu tava voltando de lesão e o Altuori era final do campeonato paranaense o Altuori chega pra mim e fala grafa a gente tá preparando você pros jogos da Libertadores e tal aí eu queria que você jogasse esse jogo aí contra o Curitiba e tal vai ser uma equipe alternativa mas eu quero te utilizar pra você estar ambientando e tal aí eu fui pro jogo falei não Altuori não beleza não tô ainda nas minhas melhores condições mas eu vou e nesse jogo a gente perdeu 3x0 tava perdendo 3x0 no final do jogo a torcida do Atlético começou a me hostilizar e a tomada de crua aquela porra e assim eu já fui a torcida do São Paulo já pegou no meu pé mas aquele dia eu senti eu fiquei chateado com aquilo eu fiquei triste com aquilo que a minha filha tava no estádio o Benício tava no estádio o Benício era pequenininho Benício tinha dois anos não entendi ainda minha esposa tava aí acabou o jogo eu saí eu vi minha esposa triste eu vi minhas filhas tristes eu cheguei em casa eu cheguei em casa eu fiquei conversando com a minha esposa assim né aí comecei a lembrar e esse dia eu conversando com a minha esposa eu chorei foi a única vez que eu chorei por conta disso eu chorei eu fiquei triste mesmo da torcida que eles não sabiam o que eu tava passando particularmente dos problemas que eu tava tendo na família e entendia mas achei e aquele dia o narrador descascou descascou e depois é assim é coisa do futebol mas esse dia eu senti bastante isso daí eu senti muito e foi uma das experiências assim por isso que eu não eu não acho certo isso daí o cara porque a gente tem problemas também são seres humanos embaixo somos seres humanos e as vezes o cara não sabe você vê hoje hoje saiu a matéria do Dudu aí o cara perdeu 18 milhões ninguém sabe o Scarpa o Scarpa tava jogando o melhor jogador do campeonato brasileiro há dois anos atrás jogando tinha tomado um preju de 6 6 milhões é negócio de isso quando os caras não escondem a família briga com a mulher doença do pai é teve o Tiquinho ano passado um campeonato aí os caras o problema tava com o problema com o pai dele desavença com o irmão todo mundo é pô não tem como a gente é família todo mundo tem problema eu acho o seguinte as pessoas gostam da notícia ruim elas gostam quando gera gera engajamento gera clique felizmente e aí você falar mal do cara porra isso é que repercute muito mais do que você falar bem é isso é isso o cara tá cagando pro ser humano pra essas porra infelizmente é triste a gente falar isso mas é o maior exemplo disso a gente vê hoje é o Big Brother que é um reality show da vida real e quando a pessoa é real lá dentro ela é julgada ela é cancelada deixa eu ver assim eu não acho certo não falar do corpo da outra pessoa não eu não acho certo mas o Rodrigo tava falando uma coisa que aqui fora acontece todo dia o pessoal fala as mulheres falam do nosso corpo a gente fala do corpo da mulher aquela coisa eu não acho certo se eu comentar uma coisa em off aquela coisa mas a pessoa é julgada por conta disso então é a nossa realidade isso aí que você falou a notícia ruim gera engajamento gera engajamento e hoje em dia é rede social antigamente você via o jornal pra ver a notícia ruim você lia o jornal com uma notícia ruim hoje em dia a notícia ruim chega na tua telefone o tempo todo é verdade o tempo todo Grafa dentro dessa tua história aí qual foi o momento mais triste triste cara eu sou eu sou caçuda de três irmãos e assim eu perdi meu pai quando em 2008 eu tava na Alemanha eu lembro até hoje o dia que eu cheguei em casa saí do jogo vi minha esposa com um olhar diferente assim foi no sábado meu pai tinha sido internado na sexta ele tinha uma doença de chagas no coração e no sábado eu fiquei sabendo que ele tava internado quando eu cheguei no Brasil na segunda de manhã ele já tinha falecido é isso aí é um episódio muito triste na minha vida e e na sequência o meu irmão do meio em 2019 ele faleceu por conta de problemas com drogas aí em 2022 eu perdi meu irmão mais velho o Marcão por conta da 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 covid e foi muito triste porque é a covid foi um episódio muito ruim na nossa vida porque quando você perde o ente querido Fernando você se despede dele você sente a dor mas você acaba se acostumando e no caso do meu irmão não teve essa despedida porque era caixão lacrado ou seja eu não consegui ver isso daí parece que não aconteceu é e depois foi minha mãe né minha mãe perdeu o marido depois perdeu os dois filhos dela ela faleceu o ano retrasado minha mãe assim então assim são episódios assim que eu vou eu falei pra você que dentro do aspecto esportivo né ter participado daquele daquele fatídico jogo lá quando o Serginho faleceu muito triste pra mim mas assim na minha vida assim até hoje tanto na vida pessoal como esportiva assim a morte do meu irmão mais velho pesa bastante lógico que meu pai minha mãe eu sinto uma falta enorme deles assim o peso assim da partida deles é muito grande pra mim mas o marcão foi assim muito pesado pra mim porque eu não consegui me despedir sabe isso aí é difícil é duro mas a gente vai seguindo vai seguindo firme e forte aí eu tenho uma família linda aí filhos lindos aí que eu sei que eles dependem de mim eu dependo muito deles também e vamos seguindo tentando fazer o melhor sempre né E o mais feliz cara o nascimento dos meus filhos assim são coisas excepcionais né não tem como não falar né você ter uma família você ter um porto seguro você chegar em casa é ser recebido com um sorriso com um abraço isso aí não tem preço lógico que as conquistas que a gente tem né de títulos dentro do âmbito esportivo vitórias é muito importante mas assim acho que constituir uma família ser pai de uma família linda ser pai de filhas de um menino maravilhoso ter uma esposa maravilhosa familiares isso é mais importante acho que tudo que a gente ganha na vida é importante é bonito dinheiro títulos essas coisas mas o que fica é o nosso legado a nossa história né o exemplo que a gente deixa assim como meu pai deixou um exemplo junto da minha mãe do meus irmãos um exemplo maravilhoso pra mim eu espero deixar um exemplo positivo aí de vida isso pra mim é mais importante irmão existe uma frase que você gosta que você acha que representa quem você é a sua essência e que você colocaria numa camisa uma frase ou uma palavra alguma coisa que você acha importante na sua vida que te marcou assim tem muita coisa que marca bastante né eu vejo bastante coisa muita é gratidão gratidão por tudo que eu eu tive na vida que eu tenho na vida não lamento nada fiz coisas boas fiz coisas coisas certas fiz coisas erradas ia falar coisas boas coisas ruins ruim não a gente se a gente é ruim de alguma forma é errando eu sou uma pessoa do bem todo mundo gosta de mim eu gosto de todo mundo também é procuro ver o melhor das pessoas às vezes pra nós é ruim porque você não vê maldade e já fui usado muitas vezes já fui já tomei tombo já fui enganado já é ganhei dinheiro perdi dinheiro é fiz amigo perdi amigo ou seja mas a gratidão a quem foi grato a mim que deu a mão pra mim que deu um sim pra mim que fez um sim pra mim isso aí não tem preço então acho que gratidão é o que é o que vale gratidão a vida a meus pais as pessoas importantes que passaram na minha vida até as pessoas que foram ruins pra mim serviram de aprendizado então gratidão a tudo sempre gratidão a Deus por me ter por me dar saúde por ter me dado um dom que é especial né muito especial ser jogador de futebol fazer o que eu sempre sonhei realizar meus sonhos como jogador como atleta ser vencedor descer a Deus pela minha saúde pelo dom que ele me deu pela família que eu tenho pelos filhos pela esposa que eu tenho e seguir a palavra seria que eu escrevi na camisa gratidão beleza então parabéns pela tua história te agradecer por aquela gargalhada que o Igor tá lá cara aquela lá foi pegada no 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 Maracanã foi aquilo foi no Maracanã a gente tava e foi pô foi um assunto que eu não consegui nem fazer a transmissão aquele dia eu rio o tempo todo velho uma história foi cara pra você que tá me ouvindo falar que tá entendendo o Igor Rodrigues é isso o Igor Rodrigues que é um cara sensacional que já falou que vai vir aqui também no Storycast o Igor ele tem um ele meio que criou um um jargão um jargão uma parada no Instagram em que ele usa a gargalhada do grafo em coisas em ações de duplo sentido de duplo sentido cara e a gargalhada do grafo é uma sensacional foi tão natural aquilo lá por isso que ficou tão bom por isso que ficou tão bom cara por isso que ficou tão bom e a gente agradece muito acho que ninguém acho que não existe mais pergunta pro grafite essa hora pelo amor de Deus não tem resenha uma próxima vez a gente fala mais é grafite como é que a galera pô grafite tá eu não sei qual é qual é a programação dele mas grafite tá sempre no Sport TV fazendo os programas eu boto esse ano de semana eu tava de férias eu termino amanhã minhas férias a gente tá com moral porque ele veio nas férias aqui bateu um papo e ficou 200 horas aqui cara eu te agradeço muito mas como é que faz pra te contar na rede social pra saber da tua vida pra saber um pouco da tua história tem eu tenho minhas redes sociais tem o Twitter o Grafa23 que eu não movimento muito porque o Twitter é meio terra sem liga no Twitter os caras tem o Instagram o Instagram também o Grafa23TV lá lá tem sobre minha vida meus projetos meus trabalhos as coisas que eu faço além da TV tô voltando esse final de semana eu vou pra BH no sábado vou participar da transmissão da final da Supercopa São Paulo e Palmeiras Palmeiras e São Paulo eu vou voltar trabalhando já graças a Deus então Grafa23TV o Instagram e o Twitter é Grafa23 se quiser me encontrar aí nas redes sociais vai lá valeu vai lá que já viu que tem muita coisa que faltou ainda fala aí bagulho teu comercial meu Anselmo Paiva Vida Mansa o Anselmo Paiva Vida Mansa no Instagram as melhores dicas de livros do Instagram é lá pode dar uma olhadinha lá ele gosta de ele faz tiro esportivo é não vou cornetar ele não mas ele tá bem tá treinando tem boa pontaria bota a melancia lá não sei bota o uma maçã não bota a maçã aqui pra ele atirar duvido eu ofereci a melancia vai ó nem a melancia eu vou tá maluco pra encontrar o nosso querido Patrick Liberato que não está aqui agora mas ele que comanda as carrapetas hoje a gente tem uma DJ nova hoje a gente tem uma DJ nova Mayara Mayara Reis B no Instagram eu Mayara Reis B no Instagram com Y tá impulsionando porque ela tá ela quer ela tá tá engajando ela quer engajamento quer engajamento quer engajamento mais uma biografia essa quase que completa pelo tempo né mais uma biografia mais uma história de um cara que que venceu e não venceu porque ganhou dinheiro não ele venceu porque se tornou o ser humano que ele é obrigado é isso que a gente quer mostrar pra vocês aqui clique no sininho pra ativar as notificações deixe seu like é compartilhe porque se você achar que isso não tem relevância aí eu até permito que você vá embora porque você não merece estar aqui um beijo pra todos vocês muito obrigado por tudo irmão é nóis irmão obrigado viu oportunidade maravilhosa obrigado irmão obrigado a vocês por poder proporcionar esse momento aqui falar de coisas agradáveis é que tomara que seja se vai pra alguém aí pra nossos vai servir certeza que servirá já serviu pra um aqui é serviu pra um do nosso projeto mas pra nós aqui também já serviu pra caramba obrigado é impossível a gente não ter aprendido parabéns pela sua história a vida é isso é experiências e pelo seu caráter obrigado o tempo todo eu vi você falando aí e aquelas pessoas que estavam lá no início no campo novo em Campo Limpo Campo Limpo Campo Limpo e Anovo e Limpo você já lembrou do campo já tá graças a Deus em Campo Limpo foram as mesmas pessoas que você tava falando quando você tava no Bayern é verdade levantando caneca como melhor jogador no Wolfsburg no Wolfsburg contra o Bayern é verdade contra o Bayern você não deixou eu terminar contra o Bayern não tu tava hoje tava dormindo hoje tu não dormiu ah faixa de crédito ainda no botão travesseiro hoje tu não dormiu vou te mandar deixa o Graffa embora um beijo galera valeu gente valeu Graffa valeu tchau